Para que a gente possa iniciar, então, a sessão da tarde, o colega Aroto vai precisar se atrasar um pouquinho, que está no engarrafamento, deve estar chegando. O colega Napoleão, por favor. Bem, com o pedido do colega Fernando Cortes de inversão de pauta do item 6.1 da nossa ordem do dia, passamos, então, ao item 6.2, projeto de liberação plenária de julgamento do processo étnico-disciplinar, número 136-087, barra 2014. Pediria para fazer a verificação do quórum, por favor. Os colegas que estão em pé, por favor, aos seus lugares. Sala 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3. Bom, temos quórum. Por favor, sim, apodê. Obrigado. Nós temos pelo menos dez conselheiros ausentes, achei isso muito constrangedor, afinal trata-se de um assunto que interessa a quem recorreu ao conselho, acho que isso não é nada bom. Duas horas e trinta e cinco minutos. Qual o processo? É o primeiro da... acho que está na tela já, colega. Tem um relator? Não estou vendo, não. Estou se vendo. Bom, então, eu passo a palavra ao conselheiro Luiz Afonso, para que faça o relato do processo, que foi aprovado o relatório, o parecer, por unanimidade na comissão. Colega Luiz Afonso, por favor. Boa tarde, conselheiros. Vamos dar início ao relatório. Protocolo Cical nº 3462-74-2016. Processo nº 13-6087-2014. Denunciante e denunciado. Eu vou só informar que o denunciado pediu sigilo ao nome, entendeu? Processo ético em grau de recurso. Conselheiro Luiz Afonso e Marcelo de Mello relatou. Relatório e voto. O presente processo trata de denúncia recebida pelo CAL Santa Catarina em 11 de dezembro de 2013, por aqui denominada denunciante, em desfavor do arquiteto e urbanista, denominado denunciado. A denunciante informou que, em dezembro de 2008, contratou a empresa para que fosse erguida uma residência sob responsabilidade técnica do denunciado, suprastado. Informa que a obra foi entregue em agosto de 2009 e, no ano seguinte, começou a apresentar algumas fissuras. A empresa, inicialmente, afirmou ser falhas de reboco sem comprometimento estrutural. Mas, com o aumento do número de rachaduras, a denunciante insistiu para que fosse tomada as providências. Assim, em novembro de 2011, o arquiteto denunciado e mais duas pessoas da empresa compareceram ao local e agendaram uma análise do engenheiro calculista. Em janeiro de 2012, foi apresentado o laudo TEC, constatando graves problemas estruturais na residência, e sugerindo o aumento de sapatas, nivelamento da laje, execução de vigas e de travamento. Preocupada, a denunciante contratou o engenheiro de sua confiança, que elaborou outro laudo técnico, apontando diversas patologias e conformidade técnicas. Diante dos fatos, ajuizou a ação cautelar de produção antecipada de prova, cujo laudo pericial realizado por perito judicial. Também confirmou a exigência de graves problemas estruturais devido à má execução da obra, e concluiu que a recuperação, apesar de possível, seria mais cara do que a sua demolição e reconstrução. Acrescentou que, durante a construção da casa, não viu o arquiteto denunciado, acompanhando a folha 1 e 2. Anexou o contrato de compra e venda do terreno, folhas 3 a 5. Memorial descritivo, folhas 06 e 07. ART com o nome do denunciado, folha 08. Certidão simplificada da empresa, folha 09. Laudo técnico pericial do engenheiro da empresa, 10 a 12. E laudo da segunda vara civil da comarca da capital, folhas 3 a 53. Em 10 de abril de 2014, o denunciado apresentou defesa escrita, ratificou a informação que, em dezembro de 2008, a denunciante contratou a empresa suprastada para a construção de sua residência. A ser entregue em 2009, ao surgir algumas fissuras, Funcionários da empresa verificaram a situação. Informou que, na oportunidade, a empresa ofereceu realizar o reparo necessário, mas a denunciante preferiu aguardar. Acrescentou que, em 2011, após novo contato da requerente, por ter aparecido novas fissuras, delegou-se novamente para a residência a oportunidade em que sugeriu a avaliação de um engenheiro calculista. Atifica a informação de que, em 2012, o engenheiro apresentou o laudo sugerindo as ações explanadas pela denunciante, aumento de sapatas, nivelamento da laje e execução de vigas de travamento. Esclareceu que a empresa se propôs a fazer todos os reparos necessários sugeridos pelo engenheiro, mas a requerente não aceitou. Quanto à alegação de que o denunciado não esteve na obra, desmentiu e se alicionou que sempre esteve à disposição da requerente. Acrescenta que a empresa continua à disposição para corrigir avarias que, porventura, apareçam na construção. Esclareceu que nenhum laudo pericial manifestou a perda de desempenho estrutural total da edificação, podendo ser reparados os elementos parciais do sistema estrutural indicados pelo laudo. Finalizou dizendo que não é possível afirmar que as patologias colocam em risco a segurança dos usuários e solicitou a desconsideração de abertura de processo ético e eventual aplicação de sanção. Em 12 de março de 2015, o então presidente do Calde Santa Catarina encaminhou os autos do processo ético-disciplinar à Comissão de Ética e Disciplina do Calde Santa Catarina, Folha 71. No dia 19 de março de 2015, a Sede Santa Catarina certificou seu recebimento. Durante a análise preliminar da denúncia, a Sede constatou que a má qualidade das fotografias que acompanham o Lautec, apresentada pela dona anunciante, não permitiu uma análise apurada. Assim sendo, solicitou em ofício que a denunciante efetuasse a juntada dos documentos de forma legível, no prazo de 10 dias, sob a pena de arquivamento do processo. Folha 72, 74 e 76. Dia 9 de junho de 2015, a denunciante apresentou cópia do laudo do perito do juiz, solicitando a notificação, Folha 79 a 121. O laudo cita que, para eliminar as fissuras generalizadas na residência ou abjetação, não basta apenas tratar as fissuras com os produtos comerciais, é necessário fazer uma intervenção na estrutura, procedendo a um reforço nos elementos estruturais, as taviga, pilares e lajes. Porém, não se trata apenas de reforçar uma parte da edificação, mas sim toda ela. Há necessidade também de aumentar a largura dos pilares e vigas, para garantir o cobrimento mínimo da armadura, segundo a NBR 61, 18, barra 2007. Portanto, trata-se de uma intervenção tecnicamente possível, porém viável, já que será necessário desmanchar a residência, mantendo o esqueleto, vigas, pilares e lajes, reforçar todas as vigas e pilares e, então, refazer todo o acabamento. Em 18 de junho de 2015, a SED concluiu não haver requisito necessário para se admitir à denúncia. Assim, determinou a intimação do profissional denunciado para que apresentasse manifestação acerca dos fatos que ensejaram a abertura do processo, Folha 122 e 123. No dia 10 de julho de 2015, o denunciado apresentou defesa em face das acusações a ele imputado. Em sua defesa, informou não ser verdadeira a afirmação de que não comparecia à obra, pois estava constantemente presente durante sua construção. Reafirmou o dito anteriormente que a empresa contratada, na qual era funcionário, sempre se colocou e ainda encontra-se à disposição da denunciante para a realização de correções, de quaisquer avaria. Informou que a empresa apresentou proposta conciliatória no valor de R$ 258.371,59, que se tornou inesitosa por recusa da denunciante. Destaca que nenhum laudo apresentado em juízo manifestou a perda do desempenho estrutural, tanto que a residência não foi interditada pela defesa civil. Informou que a denunciante recusou acordo para a finalização dos problemas apresentados, apesar das tentativas da empresa. O denunciado solicitou que o processo ético-disciplinar ocorresse em caráter sigiloso, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 21 da Lei nº 12.378, 2010, Folha 126 e 136. O denunciado anexou o termo de audiência conciliatória na qual a empresa contratada renovou seu interesse em conciliação com a apresentação do valor acima citado, negado pela denunciante, por alegar que se encontrava muito abaixo do prejuízo causado. Em 20 de agosto de 2015, a conselheira Silvia Ribeiro Leis, da sede, foi denominada relatora dos autos. Folha 151, dia 2 de outubro de 2015, a conselheira relatora apresentou seu relatório e voto para apreciação pela comissão, na qual propôs a aplicação da sanção de advertência reservada, conforme o anexo da resolução Cal-BR nº 58, 2013, Folha 152 e 154. Ao conselheiro do Cal-Santa Catarina, Everton Martins, foi delegado à atribuição de relatar o processo no plenário Santa Catarina, Folha 151. O conselheiro relator apresentou o resumo do conteúdo dos autos e acompanhou a sugestão do relatório e voto da sede, propondo a sanção de advertência reservada, Folha 157 a 159. O relatório e voto foi aprovado pela maioria dos conselheiros do plenário, Folha 160 e 161. Em 4 de janeiro de 2016, as partes são notificadas da decisão plenária do Cal-Santa Catarina e são informadas da possibilidade de interposição de recurso ao plenário do Cal-BR no prazo de 30 dias da juntada do AR nos autos, Folha 162 e 163. Em 3 de fevereiro de 2016, a denunciante apresentou recurso tempestivo ao Cal-BR em face da decisão em primeira instância. Em seu recurso, a denunciante apresentou a discordância da decisão por entender que o ato cometido pelo denunciante seria grave e mereceria uma punição mais severa. Destaca que as patologias encontradas na Constituição devem ser a falta de projeto estrutural, elétrico e sanitário. Expõe diversos trechos do laudo que reforçam a suposta desídia profissional e alega que não foram presenteadas justificativas para aplicação da pena mais branda, Folha 169 a 176. Não houve manifestação do denunciado acerca da decisão de plenário do Cal-Santa Catarina, Folha 177. Em 11 de fevereiro de 2016, o presidente do Cal-Santa Catarina encaminhou o recurso apresentado ao Cal-BR para a apreciação da Comissão de Ética e Disciplina do Cal-BR. E por exterior julgamento pelo plenário do Cal-BR, Folha 179. Em 5 de maio de 2016, o conselheiro Luiz Afonso Marcial de Mello foi designado relator do processo da Comissão de Ética e Disciplina do Cal-BR. Posto o relato, passo a analisar o recurso. Considerando que não houve recurso apresentado pelo denunciado contra a decisão do plenário do Cal-Santa Catarina a ser encaminhado ao Cal-BR, Folha 177. Considerando que não houve conciliação entre a denunciante e o denunciado, Folha 126 e 136. Considerando que não houve apresentação de fatos novos no recurso da denunciante, voto. Ante o exposto, não dou provimento ao recurso apresentado pela denunciante e voto pela manutenção da decisão do plenário do Cal-Santa Catarina, de 10 de dezembro de 2015, de advertência reservada, por o mesmo... Ali é o... Pelo mesmo... Tem infringido a regra 227 do Código de Ética e Disciplina do Cal-BR. É assim que voto. Brasília, 16 de junho de 2016. Luiz Afonso Marcel de Mello, conselheiro relator. Obrigado, colega Luiz Afonso. Posso ler a decisão da plenária, da comissão? Por favor. Comissão de Ética e Disciplina, sede reunida, ordinariamente em Brasília, deve na sede do Cal-BR no dia 2 e 3 de junho de 2016, no uso das competências que lhe confere, o inciso 3 do artigo 49 do Regimento Geral do Cal-BR, após a análise do assunto em epígrafe, considerando o relatório e voto apresentado pelo relator, conselheiro Luiz Afonso Baciel de Mello, e considerando a aprovação por unanimidade pela Comissão de Ética e Disciplina do Cal-BR do relatório e voto apresentado pelo conselheiro relator, deliberou aprovar o relatório e voto que conhece o recurso e nega seu proibimento, por recomendar ao plenário que negue provimento ao recurso interposto pela denunciante e que mantenha a decisão do plenário do Cal-Santa Catarina, de 10 de dezembro de 2015, de advertência reservada por infração à Régua 227 do Código de Ética e Disciplina do Cal-BR, encaminhar o referido processo para ser apriado e julgado pelo plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Brasília, 2 de junho de 2016. Se vocês quiserem, posso ler a denunciação plenária. Deliberação plenária DPO-BR, nº 055, barra 2016. Aprovo os termos da deliberação nº 093, de 2016, sede Cal-BR. Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Cal-BR, no exercício das competências prerrocativas, que trata a sessão 1, artigo 9º, do Regimento Geral, Cal-BR, reunido, ordinariamente, em Brasília e DF, no dia 16 de junho de 2016, após análise do assunto e epígrafe, e, considerando o disposto do inciso 10º, artigo 9º da Resolução nº 33 do Cal-BR, Regimento Geral, que determina que compete ao plenário do Cal-BR julgar em grau de recurso as questões decididas pelo Cal-F, considerando o disposto do artigo 33 da Resolução nº 34 do Cal-BR, que determina que, da decisão proferida pelo Cal-F, as partes poderão interpor recurso com efeito suspensivo ao plenário do Cal-BR e, considerando o relatório e voto do relator, Conselho Luiz Afonso Baciel de Mello, referente ao processo ético e disciplinar protocolo CICAL nº 34-62-74-2016, providiente do Cal-Santa Catarina, é aprovado por unanimidade dos membros da Comissão de Ética e Disciplina do Cal-BR, por meio da Deliberação nº 093-2016, sede Cal-BR de 2 de junho de 2016, deliberou conhecer o recurso do interessado, aprovar os termos da Deliberação nº 093-2016, sede Cal-BR, no sentido de aprovar o relatório e voto, que conhece o recurso e nega seu provimento, negar provimento ao recurso interposto pela denunciante e manter a decisão do plenário do Cal-Santa Catarina, de 10 de dezembro de 2015, de advertência reservada por infração à regra 227 do Código de Ética e Disciplina do Cal-BR. Essa Deliberação plenária entrevigou na data de sua aprovação. Brasília, 16 de junho de 2016, Haroldo Piero Villar de Queiroz, presidente do Cal-BR. Em discussão, muito obrigado, colega Luiz Afonso. Em discussão, palavra com o plenário, colega Gislaine. Conselheiro Luca, eu tive a impressão no relatório, no relatório do próprio conselheiro, que não tinha havido um pedido de recurso. No seu relatório. No seu relatório. Do denunciado, só o denunciante é que pediu. Sim, então houve um pedido de recurso. Houve. Só essa a minha dúvida. Obrigado, Gislaine, Luiz Afonso. Palavra ainda com o plenário. Alguma solicitação de informação a mais? Então, posso considerar que os colegas estão informados em condição de deliberar sobre a sanção ética contra os colegas. Então, eu peço ao Rodrigo que ponha o sistema. Então, como de hábito e para conhecimento de quem nos assiste, os que aprovam, que acompanham o relato, digitam 1. Os que não acompanham, digitam 2. Os que se abstêm, digitam 3. Então, em regime de votação. Está ali no chão. Paraíba, não está. Mato Grosso do Sul, já foi. Maranhão, não está. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade, com uma abstenção, duas abstenções, de Santa Catarina e... Amazonas, perdão. Santa Catarina e Amazonas. Cumprimentos ao colega Luiz Afonso, aos colegas da Comissão de Ética e esse plenário. A deliberação será encaminhada para o CAL Santa Catarina. Na sequência, o projeto de deliberação plenária e de julgamento do processo ético-disciplinar número 282.277, de 2015, do CAL Rio de Janeiro. Passa a palavra aqui ao colega Napoleão, coordenador da comissão. Temos como relator o colega Renato Nunes. Napoleão. Pois não, presidente. Eu passo a palavra ao relator, o consteiro Renato Nunes. Processo protocolo CICAL 282.277, de 2015. Assunto processo ético-disciplinar e grau de recurso. Relator Renato Luiz Martins Nunes. Relatório e voto. O presente processo iniciou-se no CREA RJ, CREA RJ, em 1º de março de 2010, por comunicação da interessada, arquiteta e urbanista, pedindo o cancelamento de algumas ARTs de sua responsabilidade. Foi lá 4. Após a edição da Lei nº 12.378, de 2010, o processo foi para o CAU RJ e, constatando que não havia qualquer definição quanto ao solicitado e aos eventuais problemas ali levantados, a assessora jurídica do CAU RJ alerta, em 19 de março de 2015, que o prazo prescricional do processo está prestes a encerrar-se em 12 de setembro de 2015. Foi a 7.3. Em troca de e-mails, ocorrida em 9 de 9 de 2015, nos setores de fiscalização do CAU RJ, constata-se que a interessada, notificada por edital, ainda não tinha tido acesso ao processo, ultrapassando, assim, o prazo prescricional fixado pela assessora jurídica do CAU RJ, Folha 92. Voto. O processo está prescrito. Voto pelo seu arquivamento. Brasília, data. Tem alguma coisa a mais? A deliberação plenária, da comissão, foi aprovada por unanimidade, não é? Foi aprovada por unanimidade. Então, pode ser direto a deliberação plenária, não é? Protocolos, CICAU tal, deliberação plenária DPO BR 005, 2016. Aprovo os termos da deliberação número 096, 2016, sede CAU BR. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU BR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9 do Regimento Geral CAU BR, reunido ordinariamente em Brasília, no dia 16 de junho de 2016, após análise do assunto em epígrafe e, considerando o disposto no inciso 10, artigo 9 da Resolução 33, CAU BR, Regimento Geral, que determina que compete ao plenário do CAU BR julgar em grau de recurso as questões decididas pelos CAU UF. Considerando o disposto no artigo 33 da Resolução 34 do CAU BR, que determina que, da decisão proferida pelo CAU UF, as partes poderão interpor recurso com efeito suspensivo ao plenário do CAU BR, e, considerando o relatório e voto do relator, o conselheiro Renato Luiz Martins Nunes, referente ao processo ético-disciplinar, protocolo CICAL 282.277, de 2015, proveniente do CAU RJ, e aprovado por unanimidade dos membros presentes da Comissão de Ética e Disciplina do CAU BR, por meio da deliberação nº 096, 2016, sede de CAU BR, de 2 de junho de 2016, deliberou conhecer o recurso do interessado, aprovar os termos da deliberação nº 96, sede de CAU BR, no sentido de a, aprovar o relatório e voto, que dá conhecimento e provimento ao recurso para arquivar o processo em razão da ocorrência da prescrição. 3. Essa deliberação plenária entra em vigor na data de sua aprovação. Brasília, 16 de junho de 2016, Haroldo Pinheiro Vilar de Queiroz. Obrigado, Renato. Em discussão. Colega Gislaine. Colegas da Comissão, eu entendi que houve um recurso no Estado, mas que já o prazo prescricional estava encerrado. Houve um recurso? É o CAU BR. Quem pediu o recurso? Como é que esse processo veio parar aqui, se já estava lá constatada a prescrição? Pois é. É uma longa história. Então, eu gostaria de entender. Esse é um processo absurdo. Como houve o prazo, prescreveu, então, eu deixei de relatar tudo isso para não perder tempo. mas, esse processo teve início, a arquiteta, de próprio punho, muito mal escrita, percebia-se que ela estava absolutamente não embriagada, ela não estava bem mentalmente, ela pedia o cancelamento dos sete ou oito ARTs, e dizia simplesmente porque não conheço as obras e elas não foram aprovadas. Uma coisa mais ou menos assim. Então, ela mesma foi a peça inicial, ela foi a denunciante, e não era nem uma denúncia, ela pedia. O CREA não sabia o que fazer com isso, percebe-se na leitura do ping-pong entre fiscalizações. Até que resolveram, e numa das obras, e verificaram que não existia essa obra, e constava nos ARTs que ela tinha pedido o cancelamento, o nome de uma empresa construtora. Então, foi chamado, o responsável pela empresa construtora foi solicitado a se pronunciar. Este cidadão, ele faz um longo texto por um advogado, atribuindo àquela arquiteta uma denúncia grave de que ela estaria acusando as pessoas envolvidas aquelas ARTs, de terem cometido falsidade na assinatura, que ela dizia que não estava aprovada, que ela não tinha assinado, não estava aprovada. E aí, isso gera uma confusão, de repente, o CREA assume as denúncias, as acusações daquele engenheiro que diz que ela foi mentirosa, e transforma-se isso em uma ação contra ela, uma denúncia contra ela. Mas isso nunca ficou esclarecido, nem por que o engenheiro fez essas alegações, o que estaria aprovada? Se ela pede o cancelamento de ARTs, porque não assinou e entrega todas as assinadas com a assinatura dela, o que ela quis dizer, no meu entendimento, e ficou meio claro, é que as obras não foram aprovadas, não foram os documentos de prefeitura, os elementos de prefeitura que não foram assinados. e, efetivamente, tem a folha de rosto de alguns quadros de prefeitura onde não tem a assinatura dela. Então, fizeram uma confusão tão grande, e isso ficou rolando. Quando surgiu o CAL, esse negócio sem solução foi para a análise do CAL, que, por sua vez, também não teve como buscar maiores informações. e isso ficou sambando de um lado para o outro, até que foi para a plenária do CAL, BR, e deram uma advertência, uma coisa... Não é RJ. É o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então, daí houve um recurso. Então, houve uma deliberação no Rio de Janeiro por uma advertência... Agora eu não me lembro. Depois que chegou, eu ia fazer um histórico... Renato, eu só queria entender. Houve, então, uma deliberação no Rio de Janeiro por uma advertência em tempo hábil, ou seja, o processo andou. Andou depois dessa observação da assessora jurídica do CAL RJ. Após o prazo prescricional. Ela advertiu que faltavam dois meses para o prazo prescricional se esgotar. E no processo que você vê, houve um bate-bola interno e que vai adiante dessa data sem que houvesse uma intervenção dela. Segundo a orientação jurídica, o prazo prescricional, ele se suspende na medida que há uma manifestação das partes. Ficou, visivelmente, circulando em setores internos de fiscalização do CAL RJ. e num desses documentos eu percebi que houve uma troca de e-mails entre funcionários do setor de fiscalização onde um indaga o outro. Pois é, onde é que anda o processo? O processo foi perdido. Então, eu parei por aí, já estava vencido, já estava superado. E agora, para esclarecer a sua dúvida, quem recorreu ao BR, eu realmente não sei, eu tenho a impressão que foi um despacho do próprio... Mas o que para mim não está claro é se já estava o prazo prescricional vencido lá no CAL RJ. Quem recorreu, em que momento e por que que isso veio parar aqui? Então, eu tenho que examinar o processo, que ele para mim parou na prescrição, mas precisa verificar. Boa tarde, presidente, conselheiro, os demais presentes. Conselheira, só para esclarecer, a assessora jurídica do CAL Rio de Janeiro alertou para a prescrição do processo. Mas, ainda assim, houve uma decisão, que aí eu não sei se a decisão ainda estava, aconteceu antes da prescrição ou não, mas o fato é que, independentemente de estar prescrito ou não, houve uma decisão. e dessa decisão houve o recurso. Então, foi pedido um recurso. Foi, sim, tem um recurso. Então, uma das partes pediu o recurso, seja qual for. Sim, houve o recurso, tanto que o que está se apreciando aqui é o recurso. O que acontece é que a decisão, ela, ainda que haja uma decisão aplicando uma sanção, mesmo com o processo prescrito, a parte tem direito de recurso, até para questionar se há ou não prescrição. Então, muitas vezes, a gente pode ter uma decisão com o processo que já está prescrito e há um recurso que questiona justamente a prescrição e esse recurso tem que ser apreciado pelo plenário do CalBR, que vai confirmar a prescrição ou não. Em outros julgamentos, a discussão era justamente se existia a prescrição ou não, e o CalBR entendeu que não havia ainda a prescrição e devolveu o processo. Então, na verdade, o que foi julgado aqui por esse plenário foi a prescrição e não o mérito do pedido de recurso. Exatamente, porque é uma questão jurídica. Se há prescrição, o órgão julgador sequer precisa entrar no mérito. Ele alega a prescrição, o processo e determina o arquivamento. que foi o que aconteceu no caso do relato do conselheiro Renato Nunes, que, uma vez verificada a prescrição, sequer precisaria ter entrado na análise do mérito. Mas, ainda assim, o conselheiro Renato Nunes fez uma análise e por isso que ele traz aqui ainda a história do que aconteceu no processo. Mas, de fato, ele está prescrito. pela ordem, colega Napoleão. Fica claro que nós, que precede a questão da prescrição, a julgar o mérito. Então, não cabe nem mais discutir, digamos assim, o justo recurso ou se havia pertinência no recurso. Eu acho isso uma infelicidade, porque me parece que a denunciada queria esclarecer a sua inocência, digamos assim, em relação às denúncias. Mas aí, de certa maneira, a questão da prescrição precede. Agora, a lei diz que, havendo a prescrição, a lei é de processo administrativo. É preciso que se apure de quem foi a responsabilidade para que esse processo chegasse a esse nível. Então, é preciso uma recomendação do CAU-BR ao CAU-RJ para que apure aonde foi, em que gaveta foi, que esse processo ficou dormindo e, então, causou esse prejuízo. Quero também aqui, como testemunho para os colegas e colegas conselheiros, conselheiras, dizer que o conselheiro Renato Nunes se debruçou por esse processo durante muitos dias. É um processo muito longo e virou quase uma noite aqui, em época de reunião da comissão, para dar conta. Quando chega no final das contas, vê-se que houve prescrição. Então, foi assim, todo um trabalho, um empenho, não é? Que aí tem que se apurar realmente porque é que aconteceu isso. na verdade é um processo muito mal tratado, muito mal instruído, ninguém sabia por que daquele comentário. Houve uma defesa num determinado momento que ela apresentou através de uma advogada que disse que ela estava num estado de cabeça, numa situação muito complicada, juntou uma publicação da associação comercial, enfim, a empresa que ela tinha com o filho estava enrolada, ela mudou de cidade, por isso que ela entregou tudo. Então, havia um problema humano sério nisso tudo e que não deu para saber como é que acabou essa história. E o CREA não foi atrás, mandou para o CAL, o CAL não foi atrás e ficou esse samba. E continuou, depois da advertência da assessora jurídica dizendo que vai expirar o prazo, eles continuaram mexendo. Eu parei por aí. quando eu notei esse detalhe, eu falei, o morto está no arquivo, vamos pôr no arquivo o morto, tira da frente, encerra. Foi essa a fundamentação jurídica que, uma vez que está prescrito, não tem o que discutir. Agora, como diz Napoleão, volta para o CAL de origem e que eles verifiquem por que isso aconteceu. O colega Napoleão está sugerindo inserir uma linha B, recomendar ao CAL RJ a verificação de responsabilidade sobre a prescrição do presente processo. É isso, Napoleão? Isso, Renato. Pode ser. acolhe. O relator acolhe. Isso se baseia em que arquivo? Não é bom fundamentar? Claro. Convido o doutor Eduardo, da assessoria jurídica. já foi informado aqui. É só para registrar e justificar a saída dos membros da CPFI do plenário nesse momento. Vamos tratar de um ponto com relação à preceção de contas que vem, que vai ter reflexo na nossa avaliação no ponto de pauta. está bem. Obrigado, Alisson. Doutor Eduardo, microfone. Acho que vai ter que pôr um pouco de cozinha para essas manifestações. Bom, vamos lá. É o artigo 75 da resolução 1004 do CONFEA. Artigo 75 fala. A autoridade que retardar ou deixar de praticar ato de ofício que leve ao arquivamento do processo responderá ao processo administrativo pelo seu ato. Artigo 75 da resolução 1004 da resolução CONFEA 1004 de 27 de junho de 2003. É um esclarecimento aqui aos colegas do plenário e a quem nos assiste. O doutor Eduardo e a comissão estão se baseando nessa resolução do nosso antigo conselho porque trata-se de um processo oriundo do conselho e que é julgado ainda pelas regras do antigo conselho conforme a resolução do próprio CalBR do início ainda de 2012 se não me falha a memória. Exatamente. Só para esclarecer por que nós estamos nos pautando aqui pela resolução de outro conselho. Colega Napoleão. 27 de junho de 2003 a data. Colega Napoleão, por favor. Sim. É porque o doutor Eduardo sabe o número da lei, mas existe uma lei federal específica que estabelece o prazo de cinco anos para prescrição de processos administrativos nos conselhos profissionais, não é, Eduardo? Isso, exatamente. A lei 6838 de 1980 trata especificamente da prescrição da pretensão punitiva dos conselhos profissionais em processo ético-disciplinar. Pergunta aos colegas do pleno. Obrigado, doutor Eduardo. Pois não. Eu pergunto aos colegas. Hugo Seguch. Citar a lei do que a resolução do conféria? Já foi esclarecido aqui pela colega Gislaine. Tudo bem. Tudo bem. A lei não cita. Bem, eu pergunto aos colegas. Há alguma dúvida ainda? Algum dos colegas quer se manifestar ou solicitar alguma informação ou estamos em condições de deliberar? Então, solicito ao Rodrigo, por gentileza, que coloque o quadro de votação. Os que acompanham o voto da comissão proferido pelo relator digitam um, os que não acompanham dois, os que se abstêm três. Então, em regime de votação, por favor, digitem seus votos. concluída a votação com quatro ausências, 21 votos favoráveis e duas abstenções de Maranhão e Rio de Janeiro. Então, muito obrigado, colega Renato Nunes e demais membros da comissão. A palavra ainda continua com a comissão de ética e disciplina para o item 6.4 da pauta, que trata do julgamento ético-disciplinar, do processo ético-disciplinar número 318126 de 2015, oriundo do Calcergipe. O colega conselheiro Luiz Afonso pode preparar o relato. Passo a palavra inicialmente para o colega Napoleão, coordenador da comissão. também foi um processo que foi aprovado o voto relator por unanimidade na comissão e eu passo a palavra ao relator. Boa tarde, mais de uma vez. Processo Cal, Sergipe, número 93-566-2013, protocolo SICAL, número 381-26-2015. Assunto, recurso ético-disciplinar, relator, conselheiro federal Luiz Afonso Marcelo de Mello. Relatório para esse sem voto. Um relatório. Trata de recursos, folha 240, 24 a 230, interposto contra a decisão do plenário do Calcergipe, folha 207-212, que confirmou na íntegra as conclusões contidas no relatório para ser fundamentadas, aprovado pela Comissão de Ética Profissional do Calcergipe, CEP-SE, folha 201-216, neste termo. Abre aspas. 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 nas sanções combinadas às infrações éticas disciplinares nos incisos 6º, 10º, 11º e 12º do artigo 18 da lei nº 12.378, 2010. Por todo exposto, torna-se definitiva a aplicação ao denunciar das sanções éticas disciplinares de vista de advertência pública, suspensão de 135 dias e multa de 7 anuidades. O recorrente denunciado alega preliminarmente a existência de vícios procedimentais, como a ausência de intimação para apresentação de defesa propriamente dita após defesa prévia, a ausência de intimação para apresentação de alegações finais, cerceamento de defesa e parcialidade de testemunha. No mérito, alega não ter responsabilidade pelos fatos alegados, além de erro no cálculo das sanções consideradas desproporcionais. O recorrido do denunciante alega em contra-razões folha 237-241 a correção da decisão recorrida, reafirmando os fatos apurados e a responsabilidade do recorrente denunciado. Posto brevemente a questão, analiso. Parecer. Inicialmente, constato que os fatos apurados pelo Calcegipe, por meio da denúncia nos presentes autos, dato do ano de 2011, período em que a lei nº 12.378 de 2010 ainda não estava vigente, razão pela qual as fundamentações das decisões deveriam se basear no Código de Éter Profissional do Confeia e não na nova lei de regência da arquitetura e urbanismo. A título de esclarecimento, a vigência da lei nº 12.378 de 2010 iniciou-se em 15 de dezembro de 2011 com a posse do presidente e dos conselheiros do CalBR, nos termos do artigo 68, inciso 2 desta lei no seguinte termo. Artigo 68, esta lei entra em vigor quanto aos artigos 56 e 57 na data de sua publicação e quanto aos demais dispositivos após a posse do presidente e dos conselheiros do CalBR. Destaque. Ademais, constato em devida condução de procedimento de fiscalização nos autos do processo ético-disciplinar como se constata na notificação preventiva por inflação aos artigos 45 e 50 da lei 12.378 de 2010 na resposta à notificação folha 55 a 57 e no auto de inflação folha 178. A notificação e a autuação na seara do exercício profissional possui regras procedimentais próprias que não se confundem com os procedimentos atinentes à apuração da falta ético-profissional além de, em regra, serem competências diversas das comissões de ética. Por fim, constato irregularidade no julgamento pelo plenário do Calcegipe em razão da declaração feita pelo relator em sessão plenária de que o CalBR foi consultado e a sentença sugerida por eles foi a suspensão do registro por 300 dias e a multa de 10 anuidades. Fecha aspas. Deve-se ressaltar que o CalBR em nenhuma hipótese orienta os CalF quanto ao mérito dos processos éticos disciplinares em curso de primeira instância sob a pena de violação da imparcialidade da instância reclusal quanto à repreciação da matéria recorrida. Por esta razão, a declaração de que o CalBR sugeriu a aplicação de determinada sanção não deve ser vista como mera falha de julgamento a ser reanalisada, constituindo verdadeira falha de procedimento que implica em validade das decisões tanto da comissão de ética quanto do plenário do CalCegipe medida que restabelece a regularidade processual e a isenção da instância reclusal quanto ao julgamento na origem. Três votos por todo o exposto. Voto por dar conhecimento e provimento ao recurso interposto pelos fundamentos expostos nesta manifestação para declarar nulo as decisões da comissão de ética e do plenário do CalCegipe retornando os altos à origem para que novas decisões sejam proferidas com a observância das normas aplicáveis garantindo-se às partes o mais amplo exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa. Boa vista 2 de junho de 2016. Decisão de liberação número 094 de 2016. A comissão de ética e disciplina sede reunida ordinariamente em Brasília na sede do CalBR no dia 2 e 3 de junho de 2016 no uso das competências que ele confere o inciso 3 do artigo 49 do regimento geral do CalBR após análise do assunto em epígrafe. Considerando o relatório e voto apresentado pelo relator conselheiro Luiz Afonso Marcel de Mello e considerando a aprovação por unanimidade da comissão de ética e disciplina do CalBR do relatório e voto apresentado pelo conselheiro relator deliberou aprovar o relatório e voto que conhece o recurso e dá provimento por recomendar ao plenário que dê conhecimento e provimento ao recurso interposto pelos fundamentos expostos no relatório e voto apresentado pelo conselheiro relator para declarar nulas as decisões da comissão de ética do plenário Calcegipo retornando os autos à origem para que novas decisões sejam proferidas com observância das normas aplicáveis encaminhar o referido processo para ser apreciado e julgado pelo plenário do conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil Brasília 2 de junho de 2016 não, daqui dá deliberação plenária DPOR é essa mesmo? deliberação plenária DPOR número 0055 4 de 2016 aprovo os termos da deliberação número 094 barra 2016 sede CalBR o plenário do conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil CalBR no exercício das competências prerrogativas de que trata a seção 1 artigo 9 do regimento geral CalBR reunido ordinariamente em Brasília DF no dia 16 de junho de 2016 após análise do assunto em epígrafe considerando disposto o inciso 10 ao artigo 9 da resolução número 33 do CalBR regimento geral que determina que compete ao plenário do CalBR julgar em grau de recurso as questões decididas pelo CalF considerando disposto o artigo 33 da resolução número 34 do CalBR que determina que da decisão proferida pelo CalF as partes poderão interpor recurso com efeito suspensivo ao plenário do CalBR considerando o relatório e voto do relator conselheiro Luiz Afonso Marcel de Mello referente ao processo ético-disciplinar protocolo CICAL número 31 8126 de 2015 proveniente do CalSegipe e aprovado por unanimidade dos membros presentes da comissão de ética e disciplina do CalBR por meio da deliberação número 094 2016 sede CalBR de junho de 2016 deliberou conhecer o recurso do interessado e da provimento aprovar os termos da deliberação número 94 2016 sede CalBR no sentido D declarar nula as decisões da comissão de ética e do plenário do CalSegipe retornando-os à autoriz para que novas decisões sejam proferidas com a observância das normas aplicadas esta deliberação plenária entrevigou na data de sua aprovação Brasília 16 de junho 2016 Obrigado Obrigado colega Luiz Afonso eu peço ao Rodrigo só ali na linha 1 conhecer recursos do interessado e dar provimento dar provimento não é isso? está certo? em discussão alguma solicitação de informação colega Marcelo Oi o conselheiro Luluca esse processo chegou quando aqui porque ele é de 2011 e aí teve uma sucessão de falhas e agora que chegou aqui para recursos de quando ele veio ele foi decidido lá e veio para cá não pode não Não, já chegou, já chegou. Não, já chegou, já chegou, faz pelo menos só dois meses atrás. Desde 2011. O que aconteceu? Se eu posso dar um esclarecimento? Capitularam algumas sessões como se fosse do CAL. Na realidade, tinha que ser do COFEIA. E o pior de tudo é que, na plenária, o relator disse que... O CAL-BR sugeriu a sanção, que nós não sabemos nem qual é o processo. Quer dizer, a parcialidade é total, então tem que devolver. Recebeu em novembro de 2015. 2015, entendeu? Porque o nosso entra por... Não, não, entendi. É só para ter uma ideia do tempo. O que vai acontecer agora, conselheira, é voltar lá, eles vão ter que refazer os procedimentos. Perfeito. Está ok, obrigado. Então, palavra ainda com o plenário, alguma manifestação a mais? Então, estamos informados, portanto, podemos partir para a votação. O colega Rodrigo, por gentileza. Então, dentro dos costumes. Os que acompanham o digita 1, os que não acompanham 2, abstenções 3, em regime de votação. Concluída a votação. Aprovada pela unanimidade dos presentes. Então, muito obrigado ao colega Luiz Afonso, muito obrigado aos colegas da Comissão de Ética, que continua com a palavra, para tratar do processo ético-disciplinar número 3257366, 2015, do Calção São Paulo. Passo a palavra, para encaminhar o assunto, o colega Napoleão. Bom, esse processo também foi aprovado, o relato da conselheira Cássia, pela Comissão por Unanimidade. E eu passo a palavra à conselheira Cássia, para fazer o relato ao plenário. Vamos lá. Processo protocolo Cical, número 325736, 2015. Assunto processo ético em grau de recurso. Relatora conselheira Ana de Cássia Moraes Abdala Bernardino. Relatório e voto dos fatos. O presente processo teve origem, através de denúncia datada de 12 de dezembro de 2010, encaminhada por ofício judicial ao CREA São Paulo, pelo denunciante, juiz de direito, em desfavor de uma arquiteta urbanista, denominada denunciada. Alega o denunciante que a profissional, nomeada perita judicial, foi destituída do serviço, intimada a devolver os honorários, o que não havia sido feito até aquela data, e, por esse motivo, solicita providências. Apensou documentos que comprovam a nomeação da denunciada como perita judicial, desde as questões relativas ao valor dos honorários, até a nomeação de novo perito, e conclusão do respectivo laudo técnico. Folha 01 a 119. Após a finalização dos serviços, por outro perito, o denunciante intimou, em 21 de janeiro de 2010, que a denunciada devolvê-se os honorários já recebidos, até o momento. Folha 120. Diante da não obediência da determinação judicial, o denunciante procedeu à tomada de providência administrativa esperando o CREA São Paulo. Folha 120 a 128. Em 28 de janeiro de 2011, o CREA São Paulo realizou a abertura do procedimento administrativo para apuração de conduta ético-disciplinar da denunciada, e, em 16 de fevereiro de 2011, encaminhou ofício à arquiteta, notificando-a para, no prazo de 10 dias, que se manifestasse formalmente sobre a denúncia. Folha 129 a 134. Em 22 de fevereiro de 2011, a denunciada manifestou-se sobre o caso, relatando o que já havia disposto, sem fatos novos. E, nesse momento, e nesse mesmo dia, protocola documento junto ao Poder Judiciário de São Paulo para solicitar orientações sobre como proceder à devolução do valor recebido e regularizar a situação. Folha 135 a 138. Em 16 de maio de 2011, a coordenadora da Câmara de Especialidade de Arquitetura, CEAC, apresentou relatórios sobre o caso. Considera que a profissional não se cercou dos cuidados para a prática da boa conduta profissional e apontou indícios de cometimento de infração ao Código de Ética Profissional, Resolução 1002, barra 02, do CONFEA. Vota pelo encaminhamento do processo à Comissão Permanente de Ética Profissional do CONFEA, para que procedesse à instrução e apuração dos fatos. Isso gere a pena de advertência reservada, devido à infringência ao inciso 2, as linhas B e C do artigo 9, inciso, está faltando um inciso aqui, hein, Cristiana? A linha A e o inciso 3, a linha F, ambos do artigo 10º da Resolução nº 1002, e 02, do CONFEA, folhas 139 e 144. Em 2 de agosto de 2011, a Câmara Especializada de Arquitetura aprovou o parecer do conselheiro redator, que votou pelo encaminhamento do processo à Comissão Permanente de Ética Profissional para a instrução e apuração dos fatos, folhas 145 e 150. Com o advento da Lei nº 12.378, 2010, em 2 de abril de 2012, o CREA São Paulo enviou ao CAU São Paulo o presente processo, folhas 151 e 152. Em 16 de outubro de 2014, a Comissão de Ética do CAU São Paulo, através do coordenador conselheiro Nilson Girardello, encaminha ao conselheiro Ederson da Silva, designado relator, e em 9 de dezembro de 2014, apresenta seu relato e voto, no qual posiciona pela continuidade do processo e solicita a verificação no CICAL se a denunciada encontrava-se devidamente registrada no conselho. O relatório e votos são aprovados pela SEDE São Paulo. Folhas 153 e 159. Em 16 de dezembro de 2014, é encaminhado ofício à denunciada para ciência acerca do seguimento do processo através de AR, recebida por terceiro, folhas 160 e 161. Em 8 de abril de 2015, o coordenador adjunto da SEDE São Paulo, conselheiro Rogério Bataclesi, foi designado como relator e, em 2 de junho de 2015, emitiu seu parecer e voto, propondo a aplicação da sanção de advertência reservada, conforme previsto na linha A, artigo 71 da lei 5.194,66, folhas 162 a 169. Em 11 de junho de 2015, a Comissão de Ética do CAU São Paulo deliberou por aprovar o relatório e voto do relator, no qual considerou que a denunciada procedeu de maneira irregular, procrastinando a entrega dos serviços, reiterando pedidos de reconsideração de valores já determinados pelos juízes de direito, bem como a recusa na devolução de parcela já paga devido à não execução do serviço. Folha 170. Em 29 de julho de 2015, o CAU São Paulo encaminhou o ofício à denunciada por AR, recebida em 4 de agosto de 2015 pela profissional, solicitando sua presença na sessão plenária reservada, marcada para o dia 20 de agosto de 2015, onde haveria o julgamento do presente processo, folhas 171 a 173. Na sessão plenária realizada no dia 20 de agosto de 2015, a denunciada relatou que o depósito para quitação da parcela foi efetuado em 2011 e que o processo havia sido arquivado, informou que possui a certidão de objeto pé e que continua atuando na mesma vara cível como perita judicial. Mesmo assim, o plenário do CAU São Paulo acordou, por maioria dos votos, acompanhar o parecer e voto do conselheiro relator e aplicar a penalidade de advertência reservada, previstas na linha A, artigo 71 da Lei 5.194,66. A denunciada saiu da reunião devidamente intimada acerca da possibilidade de impetração de recurso no prazo de 60 dias, folhas 174 a 176. Em 21 de agosto de 2015, o CAU São Paulo encaminhou ofício ao juiz de direito por AR, informando sobre a aplicação da sanção à denunciada, informando o prazo de 60 dias para apresentação de recurso ao CAU BR. Folha 177 e 178. Diante da decisão plenária, a denunciada apresentou o recurso tempestivo para análise em grau de recurso pelo CAU BR. Em seu recurso, esclareceu que, ciente de sua destituição e determinação do juiz de direito para a devolução dos honorários já recebidos, a devolução foi efetuada. Acrescenta que os autos em que houve sua nomeação já se encontram arquivados, demonstrando que tudo havia sido resolvido. anexa a cópia da certidão de objeto em pé. Comunica a denunciada que solicitou o desarquivamento do processo para que pudesse anexar cópia do comprovante da devolução dos honorários recebidos e, por tal razão, solicita prazo de 20 dias para encaminhar o documento. Folha 179 e 183. Em 15 de setembro de 2015, a denunciada encaminha os documentos que demandavam do desarquivamento do processo, a extinção do processo do qual era perita, em 22 de setembro de 2011, e cópia de depósito realizado para devolução do valor dos honorários recebidos. Folhas 184 a 300. Em 1º de dezembro de 2015, a coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina do Calo São Paulo, a conselheira Rosana Ferrari encaminha o recurso impetrado pela denunciada ao presidente do Calo São Paulo e, em 7 de dezembro de 2015, é encaminhada ao Calo BR para apreciação da Comissão de Ética e Disciplina e, posterior, julgamento pelo plenário. Folha 301 e 302. No dia 5 de maio de 2016, é designada como relatora a conselheira federal, arquiteto urbanista, Ana de Cássio Moraes Abdala Bernardino, para emitir parecer conclusivo sobre os fatos. Posto o relato, passo a analisar o recurso, considerando os documentos apresentados pela denunciada, comprovando a devolução dos honorários profissionais através de depósito bancário em conta judicial, bem como o documento oficializando o denunciante, considerando que o processo do qual a denunciada foi designada perita judicial, já se encontra extinto desde 22 de setembro de 2011, conforme dos documentos apresentados. Cópia da folha 258 do citado processo e extrato completo do processo cível, expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Voto ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto pela denunciada e voto pela anulação da sessão de advertência reservada proferida pelo plenário do CAU São Paulo. Brasília DF, 2 de junho de 2016, Ana de Cássio Moraes Abdala Bernardino, conselheira relatora. Agora vamos para a deliberação do plenário. Processo protocolo fiscal nº 3257362015, nº 2789992015, interessado em sigilo, assunto julgamento de recurso em processo ético-disciplinar. Aprovo a deliberação plenária DPOR-DPO-BR, nº 005-2016. Aprovo os termos da deliberação nº 01-2016, sede CAU-BR. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9, do Regimento Geral CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília, no dia 16 de junho de 2016, após análise do assunto em epígrafe, e considerando o disposto no inciso 10, artigo 9, da resolução nº 33 do CAU-BR, Regimento Geral, que determina que compete ao plenário do CAU-BR julgar em grau de recurso as questões decididas pelos causos UEP. Considerando o disposto no artigo 33, da resolução nº 34 do CAU-BR, que determina que, da decisão proferida pelo CAU-F, as partes poderão interpor recurso com efeito suspensível ao plenário do CAU-BR, e, considerando o relatório e voto do relator, conselheira Ana de Cássia Abdala Bernardino, referente ao processo ético-disciplinar, protocolo SICAL nº 3257362015, e nº 278999-2015, proveniente do CAU-SP, e aprovado por unanimidade dos membros presentes da Comissão de Ética e Disciplina, por meio da deliberação nº 091-2016, sede CAU-BR, de 2 de junho de 2016, deliberou conhecer o recurso do interessado e dar provimento, aprovar os termos da deliberação nº 91-2016, sede CAU-BR, no sentido de declarar a anulação da sanção proferida pelo plenário do CAU-SP, e o arquivamento do processo na origem. Essa deliberação plenária entra em vigor na data de sua aprovação. Haroldo Pinheiro, Brasília, 16 de junho de 2016, Haroldo Pinheiro Vilar de Queiroz, presidente do CAU-BR. Obrigado, colega Cássia. Em discussão, alguma... Colega Gislaine. Posso falar? Posso falar primeiro? Colega Hugo, na sequência, colega Gislaine. Cássia. É uma curiosidade. A denunciada apresentou... Ela fez o depósito antes ou depois de ser punida? Pelo CAU-BR? Não, pelo CAU-SP? São Paulo, é. Muito antes. Ela fez o depósito em 2011, quando o processo ainda estava no CREA. CREA. Já tinha resolvido antes? Ok. Sim. O colega Gislaine está contemplado, aquela declina. Alguma outra solicitação, informação ou comentário? Colega Napoleão. Esse caso, a reparação, além de ser a questão de estabelecer a verdade sobre os fatos, há também o problema do prejuízo de uma pessoa que trabalha como perito. Ela precisa de ter uma reconhecida idoneidade em relação a denúncias éticas. Então, há um certo prejuízo a profissional quando esse processo não se resolve, ou se resolve dessa maneira, porque isso vai prejudicá-la no seu exercício da profissão. Aqui no CAU-BR já se solicitou várias vezes, através de convênios, vários profissionais vão ser peritos nas instâncias judiciais e precisam de ter uma declaração de que tem, que não tem nenhum tipo de condenação em processo ético. Então, por isso que essa decisão nossa aqui, ela se reverte a uma certa importância. Permita uma colocação. O que eu senti também no processo é que houve muita, tanto do CREA como do CAU-DF, muita, digamos que, preocupação por conta do denunciante ser de um tribunal, ser um juiz. Então, dentro do processo, a gente, inclusive eu perguntei até para o doutor Eduardo, se um denunciante, enquanto juiz de direito, se ele não pode ser intimado no processo a depor. Então, e ele disse que, lógico que pode. Então, eu senti que houve essa forma de condução, como se um juiz de direito tivesse toda a supremacia, e talvez, aí a gente vê aqui nos ARs, que sempre foi somente a denunciada que foi avisada. Quando o processo foi para o CAU, houve o aviso, mas houve a denunciada. Então, talvez, por conta dessas pequenas falhas, talvez o processo poderia ter sido resolvido há muito tempo. Então, você vê toda uma tramitação, sendo que ela continuava trabalhando na própria vara cível e com tudo resolvido desde 2011. E nós estamos em 2016, são cinco anos. Alguma abordagem a mais, algum comentário a mais? Podemos entrar em votação? Então, por gentileza, Rodrigo. Sistema de votação. Então, como de costume, os que acompanham o voto do relator e da comissão digitam um, os que não acompanham dois, abstenções três. Em regime de votação. Vai votar? Abstenção. Então, concluído o processo de votação, com duas abstenções dos colegas do Espírito Santo e de Alagoas. Então, agradeço à colega relator, aos colegas da comissão de ética. Agora, sim, encerrando a etapa dos processos éticos. Você já pode entrar? Não, você já pode entrar. Então, conforme a solicitação do colega Anderson, que está fazendo uma pequena ajuste aqui nos itens da pauta destinados à comissão de finanças, vamos ao item 6.9, com a permissão do plenário. Pode ser, não é? Item 6.9, projeto de deliberação plenária que homologa o regimento interno do CAL Goiás. Comissão de Organização e Administração. Passa a palavra à colega Gislaine. Bem, eu vou passar, então, a leitura. Processo 208, 2013, COA, CAL Goiás. Interessado, CAL Goiás. Assunto, homologação do regimento interno do CAL Goiás. Deliberação plenária, CDPO-BR, número 055-09-216, homologa o regimento interno do CAL Goiás. Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAL-BR, no uso das competências que lhe são conferidas pelo inciso 5º do artigo 28 da Lei nº 12.378, 2010, e o inciso 7º do artigo 9º do Regimento Geral do CAL-BR, reunido ordinariamente em Brasília, DF, no dia 16 de junho de 2016 e, considerando o envio pelo CAL Goiás e seu regimento interno para análise por esta comissão, por meio da deliberação plenária nº 21, de 30 de junho de 2015, pelo protocolo SICAL 97.015-2013, considerando a análise da conformidade do Regimento Interno do CAL Goiás com o Regimento Geral do CAL-BR, considerando que o exame é feito tomando-se como orientação as disposições da Lei nº 2.378, 2010, a resolução nº 33, de 6 de junho de 2012, e a deliberação plenária nº 11, de 02, de 8 de 2012, considerando que compete ao CAL-BR homologar o Regimento Interno dos CAL-F, conforme o artigo 28 da Lei nº 12.378, 2010, e, considerando que a Comissão de Organização e Administração do CAL-BR, realizados os procedimentos acima, recomenda ao plenário, em sua deliberação 20 de 2016, por conhecer e definir pela homologação do Regimento Interno do CAL-Goiás, delibera homologar o Regimento Interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, remeter a decisão ao CAL-Goiás para as devidas providências. Esta deliberação plenária entra em vigor na data de sua aprovação. Bem, com os votos. Não, nenhum comentário. Então, em discussão, alguma solicitação de esclarecimento, algum comentário dos colegas conselheiros? Não? Então, por favor, Rodrigo. Vamos entrar, então, em regime de votação, com a permissão do plenário. Como sempre, os que acompanham, digitam 1, os que não acompanham, voto da relatora, 2, abstenções, 3, em regime de votação. Encerrada a votação. Homologado, então, o Regimento Interno do CAL-Goiás, por unanimidade dos presentes, devolvo a palavra aqui à colega coordenadora da COA, para considerações finais. Gostaria de agradecer aos membros da COA por mais essa deliberação sobre regimentos, e, principalmente, agradecer ao plenário pela confiança ao homologar um trabalho que é feito pela comissão. Obrigada. Obrigado, Gislaine, os colegas da comissão. E... Já pode ou não pode? 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 Então, vamos ao item 6.10 da nossa pauta, que é o projeto de liberação plenária que dá a interpretação à lei, conforme a lei 2378-2010, das atribuições dos arquitetos urbanistas nas atividades de georreferenciamento e correlatas. Tem por origem a comissão de ensino e formação, então, passo a palavra para o coordenador da comissão, o colega Geraldine. Obrigado, presidente. Vamos proceder à leitura. Esse assunto tem como origem um problema que os nossos colegas arquitetos urbanistas estão enfrentando para poder obter o seu cadastro no âmbito do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Informa Agrária, para poder exercer as atividades referentes a georreferenciamento. O INCRA exige dos nossos colegas que apresentem um documento similar ao documento que regulamenta a matéria, que é do CONFEA, que nós também utilizávamos desse mesmo normativo, até a nossa vinda para o CAL. Vamos fazer a leitura. Deliberação plenária, DPO-BR, 2016, da interpretação, conforme a Lei nº 12.378, 2010, das atribuições dos arquitetos urbanistas para as atividades de georreferenciamento e correlatas. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAL-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que tratam o artigo 28 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral, aprovado pela Resolução CAL-BR 33, de 6 de setembro de 2012, considerando a demanda encaminhada à ouvidoria do CAL-BR para o profissional arquiteto urbanista, no qual solicita providências do CAL-BR quanto à posição do INCRA, que, a partir de 2012, quando o CAL foi instalado, vem recusando os arquitetos urbanistas à autorização para a realização de atividades de georreferenciamento, considerando a necessidade do profissional habilitado para o exercício de atividades de georreferenciamento para fins de cadastro de imóvel rural, conforme previsão no parágrafo 3º do artigo 176, e no parágrafo 3º do artigo 225 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, com a redação dada pela Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001, considerando que o atendimento a citadas disposições da Lei nº 6.015, de 1973, e com base na resolução CONFEA, nº 218, de 29 de junho de 1973, então o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA, aprovou a decisão plenária nº 2087, de 3 de novembro de 2004, na qual definiu os profissionais habilitados a desenvolver atividades definidas pela Lei nº 6.015, com as alterações da Lei nº 10.267, no tocante à regularização de propriedades rurais junto ao INCRA. Considerando que a decisão plenária 2087, 2004, do CONFEA, concedeu atribuição aos arquitetos urbanistas, enquanto estava sob orientação, disciplina e fiscalização dos, então, CREAS, reconhecendo a habilitação de arquitetos para assumirem a responsabilidade técnica do serviço de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, para efeito do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, CNI, tem como fundamento o artigo 21 da Resolução CONFEA 218-73, considerando que a Resolução CNSS nº 2, de junho de 2010, do Conselho Nacional de Educação, institui as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em arquitetura e urbanismo, no artigo 6º, parágrafo 2º, define a topografia como um dos campos do saber que constitui o núcleo de conhecimentos profissionais presentes nos conteúdos curriculares dos cursos de graduação em arquitetura e urbanismo, considerando que as atribuições profissionais do arquiteto e urbanista foram definidas no artigo 2º da Lei nº 12.378, de 2010, e que, no inciso 6º, parágrafo único deste artigo, foram especificadas o setor da topografia como campo de atuação à elaboração e interpretação de levantamentos topográficos cadastrais para a realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e paisagismo, fotointerpretação, leitura, interpretação e análise de dados, informações topográficas e sensoriamento remoto. Deliberou. Os arquitetos e urbanistas habilitados para assumirem a responsabilidade técnica dos serviços de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, para efeito do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, são aqueles que, por meio do curso de graduação em arquitetura e urbanismo, comprovam que tenham cursado os seguintes conteúdos formativos. A. Topografia aplicada ao georreferenciamento. P. Cartografia. C. Sistemas de referência. D. Projeções cartográficas. E. Ajustamentos. E. F. Métodos e medidas de posicionamento geodésico. 2. Os conteúdos formativos não precisam constituir disciplinas específicas, podendo estar incorporadas nas emendas das disciplinas onde serão ministradas esses conhecimentos. 3. Os arquitetos e urbanistas que não tenham cursado os conteúdos formativos descritos no item 1 dessa deliberação poderão pleitear a habilitação para assumir a responsabilidade técnica do serviço de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, para efeito no Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, mediante solicitação à Comissão de Ensino e Formação, o equivalente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Unidade da Federação, comprovando sua experiência profissional específica na área, devidamente comprovada por meio da certidão de acervo técnico, CATE. 4. Compete às comissões de ensino e formação ou equivalentes dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação procederem à verificação dos conteúdos formativos listados no item 1 e à experiência comprovada prevista no item 3, quando requerido pelo profissional. 5. Aos arquitetos e urbanistas que comprovaram intercursados os conteúdos formativos indicados no item 1 ou que comprovaram a experiência profissional específica compatível com o serviço de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais para efeito do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, nos termos do item 3, será expedida em seu favor certidão de registro e equitação de pessoa física, nos termos previsto a resolução CalBR 54 de 2013, acrescentando-se as informações relativas à linha E do artigo 4º, a seguinte informação. e atribuições para a assunção de responsabilidade técnica dos serviços de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais para efeito no Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. 6. Esta deliberação plenária entre vigor na data de sua publicação no sítio eletrônico do CalBR, na rede mundial de computadores e internet, no endereço www.calbr.gov.br. Então, é em discussão. Colega Gislaine. Conselheiro Geraldine, eu entendi que, para exercer, então, o georreferenciamento, nós vamos ter que comprovar o currículo? São duas opções. Ou ele apresenta a emenda do conteúdo cursado, ou ele apresenta a experiência profissional adquirida para contemplar, conforme está previsto no item 3. No CONFER era assim também? No CONFER era exatamente desse jeito. E nós estamos procedendo dessa forma, Gislaine, para evitar trabalhar de uma forma diferente, porque o INCRA está solicitando que a gente tenha um normativo que contemple que os nossos profissionais têm competência e habilidade para exercer o georreferenciamento nas áreas rurais. Então, nós buscamos, inicialmente, o entendimento, tanto do relator Fernando Costa quanto da comissão, era a gente fazer algo mais simples, voltados a vincular a nossa Lei nº 12.378. Esse era o nosso entendimento inicial. Entretanto, em razão do risco do órgão público questionar, o que nos levaria a uma demanda judicial e ia prejudicar os nossos colegas, pelo menos pelos próximos 20 anos, segundo a informação aqui do doutor Medeiros, nós optamos por tentar aproximar ao máximo do normativo que já utilizávamos no sistema CONFER e a CREA. Apesar de não ser o nosso desejo, foi uma decisão para que a gente viabilize e não prejudique os nossos colegas que atuam nessa área, que são muitos. Eu tenho mais duas questões. Uma delas é que, mesmo entendendo a utilização de uma normativa normal no outro conselho, que nós estávamos acostumados, nós não estaríamos abrindo um precedente para que, em outros tipos de atribuições, venham nos cobrar também a comprovação da nossa competência. Essa é uma pergunta. E a outra. Eu entendi ali que vai ter que colocar na certidão uma frase relativa à que... Tem ali até a frase. Atribuições para a assunção de responsabilidade técnica. Enfim, se isso for aprovado, e a Elie está dizendo que vai entrar em vigor hoje, nós já temos isso definido na nossa certidão. Eu acho que ela teria que entrar em vigor, se for aprovada, quando isso estiver resolvido, porque, senão, amanhã vão querer essa certidão e nós não temos o SICAL preparado para isso. Bom, respondendo a sua primeira pergunta. A primeira, que eu acho que é mais importante. Sim, sim. O seu questionamento anterior, com relação a abrirmos a guarda para alguma situação como essa, eu acredito que é um risco que pode acontecer. Entretanto, nós temos uma situação muito pacífica, porque as nossas atribuições estão previstas em lei. E não há nenhum, no horizonte de curto prazo, não percebo nenhuma demanda nesse sentido, salvo aquelas situações que nós já temos enfrentado com relação às empresas de energia elétrica, como tivemos situações semelhantes no Paraná, em Santa Catarina, alguns estados já tiveram, mas que também nós já, creio que nós já temos superado quase todas, contemplando justamente com os conteúdos da nossa Lei nº 12.378. Com relação ao seu segundo questionamento, aí, Gislaine, muito claramente eu te coloco que eu acho que é melhor a gente adotar esse posicionamento e imediatamente atender os problemas, as situações dos nossos colegas, e aí vamos ver a questão do prazo, concordo contigo, não está tratado, isso nós teríamos que... Aí, já na sua segunda questão, da operacionalização da inclusão da frase na certidão de registro e quitação, eu não sei em quanto tempo a gente consegue resolver isso, mas talvez poderemos fazer de uma forma... Como a demanda pode não ser tão grande no primeiro momento, que a gente contemple isso emitindo de uma forma, talvez não eletrônica ou direta pelo profissional, a certidão para poder contemplar, e não prejudicar o exercício profissional de ninguém. O colega Wellington. Alô. Só um detalhe, por exemplo, o arquiteto que já vinha a estar trabalhando com o georreferenciamento antes da normativa do CAL, ele já tenha anotações de responsabilidade técnica, de projetos de anotação de responsabilidade técnica no CREA, e que ele tenha revalidado isso no CAL, através da RRT derivada. Isso não poderia ser considerado, já que já tem uma atividade exercida aí? Veja, Wellington, o INCRA não está considerando tudo o que nós fizemos no passado, está exigindo um normativo específico. Então, isso já foi feito por vários profissionais que apresentaram tanto a sua experiência, muitos tinham até cadastro anterior, e estão sendo questionados. Então, é necessário que nós tenhamos um normativo específico. Será essa experiência como no documento? Está aqui, está no item 3. Então, quem não tenha cursado os conteúdos formativos, poderão preencher a habilitação, solicitando e informando essa experiência. Então, já está contemplado isso na deliberação. Obrigado. Colega Fernando Costa. Na sequência, o colega Napoleão. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, chegou. Bom, boa tarde a todos. Já me temos anunciado hoje. Como falou o Geraldino, a nossa intenção era manter o mesmo procedimento que nós temos para as outras atribuições profissionais. Mas essa exigência do CREA nos colocou nessa sinuca de bico. Ou mantemos... Bom, todos nós temos atribuições para esse ponto, e aí vamos ter o risco das demandas, ou fazemos uma coisa parecida com o que está no CREA. Esses termos, todos os itens que estão ali desconsiderados e da definição da resolução, da decisão plenária, eles foram extraídos exatamente da mesma resolução à qual nós estávamos subjugados no outro conselho. Então, o sentido aí é manter a mesma sistemática para que não surjam os questionamentos. Mas, na verdade, a nossa vontade na comissão era agir como nós temos agido normalmente. A lei nos garante essas atribuições, inclusive, quando ela se refere à topografia, ela fala em georreferenciamento, fala em todos esses campos que estão contemplados na solicitação do INCRA. Mas aí, para resolver, só a lei não tem resolvido. Os profissionais têm apresentado a lei lá no INCRA e o INCRA quer que o CAL diga que esse cara está habilitado. Então, vamos fazer um procedimento semelhante, que aí a coisa flui. Colega Napoleão, na sequência, o colega Tostes. A gente tem que entender que essa atividade é uma atividade muito difundida em diversos profissionais de formação completamente diferentes. Tanto arquitetos, quanto engenheiros, quanto geógrafos, agrimensores, ou seja, por isso mesmo que é um caso quase de exceção. Se a gente for argumentar só com base nas atribuições legais, fica muito difícil de esses colegas conseguirem se inserir nesse mercado. Então, eu creio que é conveniente fazer essa deliberação no sentido de alinhar, digamos assim, com o procedimento que é mais geral. Por quê? Porque são, no sistema confesso, são muitas profissões que fazem o mesmo trabalho. Então, por isso mesmo, eu acho que é conveniente. Quanto à questão da certidão, poderia-se colocar já também a situação de transição, enquanto não se implanta no SICAL essa afirmação no registro, a possibilidade de se fazer, como se faz naquela nossa certidão de idoneidade ética, que até hoje não conseguimos ainda implantar. Vai ser implantado, tem um prazo dentro do sistema. Mas, enquanto não implanta, a gente tem feito aí centenas de declarações assinadas pelo presidente Aroldo, que tem a validade perante os juízes, perante todas as instâncias. Então, poderia-se também já prever esse instrumento, que, no caso nosso, esse instrumento teve que ser aprovado em plenário também. Então, já pode colocar aí, e depois trazer o formulário para ser aprovado em plenário, que vai funcionar enquanto o SICAL não estiver dando conta. Não é isso? Obrigado, Napoleão. Colega Tostes. Eu quero levantar uma reflexão importante, porque lá na SEP se discutiu aquela possibilidade de fazer um glossário sobre a Resolução 21 do Grupo de Atividades, mas se tem percebido, ao longo desse período de um ano e meio, desse novo mandato, que existe uma série de atividades que estão sendo realizadas pelos arquitetos e urbanistas no território nacional, que, de alguma forma, elas não estão totalmente explícitas na Resolução 21. E aí vem a reflexão. Se deve fazer um glossário sobre a Resolução, explicando a natureza dessas atividades, ou até limitá-las? E aí, vendo um pouco sobre esse assunto, me vem uma outra reflexão relacionada à atribuição versus formação. Eu lembro que, no ano passado, a Caixa Econômica, questionada pela FNA, sobre a questão das atribuições, montou uma verdadeira banca de resposta para responder a 44 itens de o que os arquitetos poderiam estar ou não contemplados na questão da Caixa Econômica das atribuições por resoluções internas da instituição. Talvez casos semelhantes a esses possam acontecer posteriormente. Lembrar que, em alguns lugares do país, muitos arquitetos estão desenvolvendo atividades que elas não estão contempladas no grupo de atividades da Resolução 21, que supostamente poderia suscitar outras situações semelhantes a esse caso. Eu queria citar um exemplo, o item da pavimentação urbana. Nós estávamos tendo uma discussão na CEP, se era de infraestrutura urbana ou de paginação do desenho urbano. Então, tem circunstância específica relativa a esse propósito, que eu acredito que ela pode até suscitar outras situações semelhantes a essa, dessa questão da deliberação da CEP. Mas que nos leva a remeter a o que nós queremos, então, sobre a Resolução 21, nesse teor de explicação sobre a questão da natureza do glossário, que vai ser retomada. Eu estou me debruçando mais sobre essa matéria, no sentido de poder compreender nessa relação entre a formação que se tem hoje no Brasil e aquilo que está dado pela nossa resolução. E que atributos nós vamos precisar mais lá adiante desse novo propósito. É uma reflexão importante por isso, porque isso pode desdobrar naquele material que nós estamos querendo fazer da resolução e no seu aperfeiçoamento. Tostes. Bem, obrigado, colegas. Eu gostaria, Geraldine, antes da relatoria voltar a se manifestar, encaminhar o assunto, eu peço licença para fazer um comentário também. Eu entendo bem, e acho que realmente nós levamos muito tempo para abordar, para tentar uma solução para esse problema, embora outras ações tenham sido tomadas desde 2012, quando começou a haver esse tipo de problema. Nós encaminhamos ofícios, a assessoria jurídica encaminhou documentos, e ao INCRA e tudo, mas não tem surtido efeito. É compreensível, à frente desses setores do INCRA, existem muitos engenheiros, e alguns engenheiros que atuaram nos CREAS e tudo, e estão acostumados com um tipo de procedimento derivado de um conselho multiprofissional, onde diversas profissões atuam em uma mesma área e há essa coisa de limites de atribuições, como é que se chama mesmo, como é que se chamava lá, Geraldine, esse negócio de atribuições, não, atribuições menores, quer dizer, são analisados os currículos para dizer até onde que o profissional, engenheiro, engenheiro eletricista, mecânico... Modalidades. As modalidades todas, vamos dizer, quais são os limites da atuação de cada um, quer dizer, isso era uma coisa muito característica daquele conselho. Multiprofissional, quer dizer, que foi se agravando ao longo do tempo com a pulverização das engenharias, pulverização da engenharia, em diversas engenharias, e agregação de outras profissões de nível médio, tecnólogos, essa coisa toda, o que não é o nosso caso. Vejam, é lógico que a lei não afeta a formação anterior dos arquitetos, mas a nossa lei define uma profissão única, que não acolhe em nenhum ponto da nossa lei a uma abertura para nós, vamos dizer, fazermos registros de arquitetos de escopo reduzido ou ampliado, a não ser no caso de engenharia de segurança do trabalho, que é uma lei terceira, é uma lei específica. então eu realmente estou assim muito, quer dizer, de um lado, vamos dizer, é uma proposta de solução para um problema que nos acompanha há quatro anos, mas, por outro, eu tenho dúvida, se encontra respaldo na nossa lei, esse tipo de ação. e se encontrar preocupa mais ainda, porque aí isso poderá abrir diversos outros tipos de dúvidas, de registros com escopos reduzidos ou ampliados e tudo, que, de fato, não é uma característica, pelo menos, a meu juízo, da lei, da nossa lei. eu estou realmente muito preocupado com essa solução, claro, cumprimento a comissão por ter se debruçado e enfrentado o assunto, que resolve o problema específico, mas poderá estar criando um outro problema muito maior, bastante maior para o gerenciamento da nossa profissão, eu sei que algum colega que esteja nos assistindo, que tem interesse, deve estar se sentindo aliviado, porque vai resolver o seu problema particular, mas eu pergunto à comissão, aos colegas, ao plenário, se não seria o caso de refletir um pouco mais sobre esse assunto, procurar uma outra solução que resolva o problema, ou, pelo menos, limitar isso daí aos formar aos arquitetos registrados antes de 15 de novembro, de dezembro de 2011. Pelo menos isso, porque, a partir da vigência da nossa lei, nós estamos sob um novo marco legal, que não abriga esse tipo de limitação. Eu tenho, realmente, eu estou aqui dividindo essa preocupação com os colegas, quer dizer, pensando no sentido mais amplo do gerenciamento da nossa profissão, e gostaria de ouvir, então, Geraldine, ouvi-los, não sei se vocês, se a comissão poderia conversar um pouco mais sobre o assunto, e tentarmos resolver isso amanhã, raciocinar sobre o risco que uma deliberação desse tipo pode trazer à nossa profissão. Bom, é isso, colegas. Devolvo a palavra, então, para o colega Geraldine. Presidente, primeiro, eu queria responder o colega Tostes, que, nesse caso, o Tostes está contemplado na resolução 2, CNSS, que trata das diretrizes curriculares, e está na lei. e está na 21. Nesse caso aí, está em tudo. Concordo contigo com relação à questão da reflexão sobre o atendimento na resolução 21, acho que é uma discussão que precisamos fazer. E creio que a comissão de ensino se coloca à disposição para conversar nesse campo. Presidente, com relação a essa reflexão maior, podemos retirar o assunto de pauta, refletimos, e amanhã cedo todos voltamos após uma reflexão e retomamos esse assunto, não vejo problema algum. Mas, eu já queria expressar aqui o meu posicionamento, nós discutimos isso na comissão, vamos nos reunir ainda hoje, nós temos ainda uma pauta da CRI, hoje é o final da plenária, podemos discutir esse assunto novamente, só reunir os colegas da SEF, mas eu acredito que este cenário que nós estamos propondo é uma solução para o problema que demorou, como você já bem colocou, bastante tempo para a gente abordar, e eu não vejo grandes riscos, tendo em vista que a 12 mil já nos contempla com as atribuições previstas no seu corpo, acho que não teríamos esse risco não, apenas uma questão pontual, que vamos tratar com uma certa excepcionalidade, como você bem disse, também o corpo funcional desse órgão público está pedindo um documento parecido com o outro, que eles estão acostumados, apenas a leitura da 12 mil não foi suficiente, e isso implica no impacto no exercício profissional de alguns colegas que são aptos, competentes para o exercício da atividade, assim como também disse que o colega Napoleão, essa é uma atividade multidisciplinar, várias outras áreas também atuam nesse campo, e eu não vejo grandes implicações, mas eu solicito, então, que o assunto seja retirado nesse momento, e retomaremos amanhã. Eu agradeço aos colegas da comissão, o colega Geraldine, o plenário, se acolher essa essa deferência da comissão, e aí conversaremos um pouco, eu gostaria de complementar o que eu falei aqui, e até pedir a presença do doutor Medeiros também, para participar um pouco desse diálogo, para que nós possamos ter como objetivo resolver esse assunto ainda nessa plenária, mas sem agregar outros riscos para outras áreas da nossa profissão. Está bem? Então, ficamos assim, o plenário está informado do assunto, quando retornar, certamente, vamos poder tratá-lo de maneira bastante ágil. Obrigado, então, Geraldine. Eu sei, o ouvidor está me olhando aqui, porque há um volume grande de solicitações lá, mas vamos tentar resolver ainda nessa plenária, quem sabe, e colocar alguma vacina aí, para não... Sim, sim. Não sei se ele resolverá, mas se isso resolver, fico na sala de espera aguardando. Então, vamos lá. Item 6.11. projeto de liberação plenária que homologa registro de profissionais diplomados em instituições de ensino estrangeiras. São os interessados Cristian Andrés Espinoza Mendes, Pablo Esteban Vergara Cerda, ou Cerda, ou Cerda, Márcio André Lopes da Costa, via Acordo CalBrasil, Ordem dos Arquitetos de Portugal, Comissão de Ensino e Informação. Devolvo a palavra ao colega Geraldine. Obrigado. 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 Só temos três nessa plenária. Um amparado pelo acordo de cooperação do CalBR e Ordem, mesmo acordo em que nós vamos analisar nessa plenária um aditivo. Márcio André fez o curso Universidade Técnica de Lisboa, que agora se chama Universidade de Lisboa, apenas, houve uma fusão lá, ele fez a revalidação na Federal do Rio de Janeiro, o processo tramitou no CAL-RJ, não há nenhuma dificuldade, ou é pelo deferimento da homologação do registro. Os outros dois, Christian Mendes e Pablo Cerda, duas instituições chilenas, a Finisterri e a Universidade de Chile. Um revalidado na Universidade de São Paulo, outro na Federal do Rio de Janeiro. Então, presidente, todos eles são pela homologação do registro, foram feitas algumas solicitações, todas contempladas, analisadas com tranquilidade na comissão, e eu proponho que nós façamos a votação em bloco, caso não haja nenhum interesse de algum conselheiro ou conselheira para discutir ou para analisar em separado o processo. Proponho um bloco, uma votação só. Vamos fazer a leitura do interessado Márcio André Lopes da Costa, é o primeiro do acordo da OA, requerimento de registro definitivo de profissional com registro na OAPT, com os interessados Márcio André Lopes da Costa, diplomou para a Universidade Técnica de Lisboa, teve seu diploma revalidado pelo UFRJ. Plenário do CalBR, nos exercícios de suas competências e prerrogativas do regimento, reunido extraordinariamente em Brasília no dia 16 de junho de 2016, após análise do assunto em epígrafe, considerando o acordo de cooperação firmado entre o CalBR e a OA, para a harmonização das condições de trabalho de arquitetos urbanistas do Brasil e em Portugal, considerando o disposto na cláusula quarta do acordo supramencionado, que dispõe sobre o regime de inscrição definitiva dos membros da OAPT no Cal, considerando que o requerente apresentou todos os documentos requisitados pelos normativos em vigor no ato do requerimento, considerando que o Cal Rio de Janeiro recomenda o deferimento do registro, considerando o relato da conselheira Maria Elisa Batista, que vota pelo deferimento do registro, considerando a deliberação 5816 da Cef CalBR, que defere o registro do requerente, deliberou. Aprovar os termos da deliberação Cef CalBR 58, 2016, de homologar o registro definitivo de Maestro André Lopes da Costa, CPF 059-626-21751, com o título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378, de 2010, para o desempenho das atividades nele relacionadas. Brasília, 16 de junho de 2016. Obrigado, colega Geraldine. alguma manifestação, solicitação de informação sobre esse ou os outros dois processos de igual teor? Não? Então, por gentileza, Rodrigo, pode colocar o quadro. Então, os que acompanham o voto do relator e da comissão, digitam 1, homologando, os que não concordam, 2, abstenção, 3, em regime de votação? Pois não? Por gentileza, pode zerar e para que... Só um instantinho, colegas, dá para corrigir? Deu? Então, pronto. Ótimo. Formidável. Concluído, Goiás, concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos presentes, agradeço o colega Geraldine, colegas da comissão, os relatores e alguma consideração a mais, Geraldine? Não, não. Presidente, só agradecer o trabalho da equipe que fez toda essa análise, todo o trabalho que sempre dá uma verificação de um processo como esse e reconhecer que o cuidado que a equipe tem na verificação documental que é primordial para a análise adequada do processo. Perfeito. Muito obrigado, Geraldine. Retornamos, então, à ordem da pauta, o item 6.6, projeto de deliberação plenária que aprova as diretrizes para a elaboração da reprogramação do plano de ação e orçamento do CAL, exercício 2016, que tem por origem a Comissão de Planejamento e Finanças. Passa a palavra, então, para o colega Anderson Fioretti. Bem, senhor presidente e colegas, bom, vamos fazer uma apresentação como de costume e trata aí do processo das diretrizes da nossa reprogramação do orçamento de 2016. Eu vou me levantar aqui. Obrigado. Bem, vamos lá. Pode passar, por favor. Pode passar, que eu acho que vai subindo. Isso. Bom, está aí o sumário da nossa apresentação, da sistemática e da elaboração da nossa reprogramação, os motivadores, diretrizes, premissas, depois nós vamos falar aí sobre o mapa estratégico, cenário de recurso, as informações a respeito dos valores do CAL básico, centro de serviços compartilhados e, por fim, um calendário. Bem, esses são os motivadores de costume. A revisão do cenário que nos levou e embasou a reformulação das diretrizes estratégicas para a reformulação das diretrizes estratégicas para a reformulação agora do exercício 2016, a revisão do cenário dos recursos frente às nossas expectativas, a reestimativa da receita de arrecadação, que ficou num total de 132 milhões, ou seja, houve a previsão de uma redução da ordem de 5,5% dos atuais 139,7 milhões. Disso, os CAUS-UEF, então, passaram, conforme a proposta desta diretriz, para 105,6 milhões, dos atuais 111,8, e o CAU-BR 26,4, dos atuais 27,9. Redução do valor de arrecadação num total de 7 milhões, sendo que os CAUS-UEF, no conjunto dos CAUS-UEF, uma redução de 6,15 milhões e no CAU-BR 1,54 milhões. É essa a nossa perspectiva de redução do orçamento ainda em 2016. Vamos lá. Revisão também dos motivadores das metas e resultados previstos no plano de ação, a incorporação dos recursos orindo dos saldos dos exercícios anteriores, a crespo na programação aprovada pelo Centro de Serviço Compartilhado na ordem de 200 mil reais, a crespo do valor destinado aos CAUS-UEF na ordem de 6.500 reais, passa seu detalhe um pouco mais à frente, mantida então a programação aprovada para os recursos do fundo de apoio aos CAUS-UEF na ordem de 4,7 milhões. E o outro motivador que para os CAUS-UEF, que em decorrência da reestimativa de arrecadação e dos aportes financeiros ao CSC, apresentarem valores inferiores ao estabelecido para o CAUBAS, o que torna o CSC participante do fundo. Essas diferenças resultantes serão custeadas com saldos existentes do referido fundo e a informação é que não acarretando no impacto na previsão dos recursos a serem aportados em 2016, tanto para o CAUF quanto para o CAUBR. Ou seja, a partir do processo de reformulação, nós tivemos um caso, vamos ver a frente, com a possibilidade, se assim o Estado quiser fazer reformulação, de vir para a base que é o Estado Alagoas, por conta da redução da perspectiva da arrecadação. Vamos lá. A diretriz, destinação estratégica então dos recursos do Conselho nos projetos prioritários, adotando aí uma abordagem sistêmica nas decisões da destinação desses recursos, assegurando a flexibilidade do plano de ação e do orçamento, ou seja, são aquelas diretrizes de praxe, pode passar, por favor, que a gente vem aplicando, revisão e incremento das metas, dos resultados e dos indicadores estabelecidos dos projetos, de acordo com os objetivos estratégicos, que são tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura, assegurar o eficácio do atendimento, ou seja, todas aquelas diretrizes que a gente vem utilizando para as reformulações e também para a formulação do nosso orçamento. Pode passar, por favor. As premissas, análise da execução então e dos resultados alcançados do período de janeiro até 20 de maio, então tudo que está aqui foi resultado da análise até 20 de maio, da nossa conformação da nossa arrecadação e da nossa despesa, reformulação da estratégia da atuação do KUF na Unidade Nacional, o processo de reformulação dessa estratégia, avaliação sistemática dos resultados para aperfeiçoar a atuação no Conselho. Pode passar. Como disse, a execução de janeiro até o dia 20 de maio, as taxas e multas, a projeção então foi de 2,4% na forma adotada pela programação de 2016, os valores da anuidade utilizados para esse caldo de reformulação são os vigentes, tanto da anuidade quanto do valor do RRT, o cal básico então foi mantido o previsto para a programação da ordem de 962.527 reais, que é o orçamento do cal básico, o valor do CSC, houve um acréscimo na programação aprovada lá pelo colegiado do Centro de Serviços Compartilhados, que é um valor na ordem de 200 mil reais destinado ao estudo sobre a gestão do CSC, que é aquilo que o Haroldo comentou há pouco e a gente vem comentando nos outros plenários, um estudo do qual nós vamos elaborar para ver o impacto da saída do CSC de dentro da estrutura operacional do CalBR, ou não. Vamos lá. Quantidade de profissionais então ativos, houve uma variação de 0,4, saindo de 143,198 para 143,770, pode passar. Quantidade de profissionais então potencial pagantes também vai, por favor, passa. Variação de 0,7, de 139,783 para 140,798. Passa. Quantidade de pagantes, variação de menos 3,3, então sai do atual de 126,506 para 122,228, isso em decorrência exclusiva da redução da inadimplência, então estamos sendo aqui conservadores, anualmente a gente vem propondo uma redução de 70% da inadimplência, para essa reformulação deste ano, nós estamos propondo uma redução de 60% da inadimplência, 10% a menos. Quantidade então de empresas ativas, uma redução de 0,8, de 20,128, passamos então para uma reprogramação de perspectiva para este ano de 19.970, pode passar. Empresas pagantes, uma redução de 13,6%, então sai das atuais 117.103 prevista para uma redução nessa previsão para 14.774, variação de 13,6%, negativa. premissa sobre o RT, pode passando, uma variação então de menos 11,2%, ou seja, nós saímos de uma programação de 6,2% RT por arquiteto para 5,3%, pessoa física, no caso da pessoa jurídica de 4,8%, aí sobe pela análise do cenário para 5,7%, então uma variação positiva de 19%, os totais então saem de 893.000 para 765, no caso da pessoa física, e de 96.000 para 114, no caso da pessoa jurídica, cai da pessoa física, sobe da pessoa jurídica, no cômputo geral temos aí então uma redução de menos 11,2%. Aí é só para relembrar a questão do mapa estratégico que é sempre levado em consideração tanto nas programações quanto nas reprogramações, pode passar, por favor. Aplicação estratégica, é aquelas que nós já conhecemos, fiscalização mínimo de 20%, atendimento mínimo de 10%, aplicação dos recursos, os objetivos estratégicos locais o mínimo de 6%, a comunicação o mínimo de 3%, passa, por favor. Patrocínio máximo de 5%, capacitação mínimo de 2% e máximo de 4%, despesa com pessoal máximo de 55% e uma reserva de contingência de até 2%, ou seja, nada disso mudou com relação às programações que a gente vem fazendo. aqui eu alerto para uma intenção que a comissão tem estar em estudo ainda neste ano de 2016 para as diretrizes de programação orçamentária de 2017 é que a gente estabeleça como critério para ressalva das contas o não cumprimento de algumas dessas diretrizes. Então, nós vamos trazer essa proposta plenária já para o orçamento de 2017, de que o não cumprimento de alguma dessas diretrizes, principalmente aquelas que envolvem a questão de pessoal e também de fiscalização, nós estamos avaliando, que seja motivo de ressalva. Vamos lá. Cenário de recursos então da reprogramação, o cômputo geral, no idade de pessoa física saiu de 48, 0,87 para 47, 402, variação saiu de, na realidade, 47 foi para 48, então a variação positiva de 1,4, anuidade de pessoa jurídica dá uma queda de 10, de 7,699 para 6,928, de RRT uma queda de 9,6, de 81.341 para 73.564, taxas e multas um acréscimo de 5,3. No cômputo total, uma redução que eu falei há pouco de 5,5 no nosso orçamento. Vamos lá. Aí é só um gráfico das receitas, totais de todo o nosso sistema de 132 milhões e 122 mil e 128 e 120 e 0,28 com o KUF 105 e o KUBR 26. Aí a reprogramação frente à programação 2016 estado por estado por região. Na região norte, Tocantins, então, sai de uma programação de 638 mil para 585. Roraima de 116 para 120. A reprogramação de Roraima, então, cresce. de Rondônia sai de 509 mil para 544, também cresce. Pará de 1,4 para 1,36 cai. Amapá de 261 para 249, também há uma queda, assim também no estado do Amazonas, de 809 para 788. O Acre 183 para 195, há um acréscimo, essa variação de 6,2 passa. Vai de novo para pegar os percentuais. Na região nordeste, está aí o Sergipe com variação de 0,8 positiva, Rio Grande do Norte com variação de menos 16,4, Piauí com avaliação de 1,3 negativo, Pernambuco 12 negativo, Paraíba 8 negativo, Maranhão 2 negativo, Ceará cresce 2,4, Bahia 8,6 negativo, Alagoas 13,5 negativo. Passa, por favor, o que se nós considerarmos o orçamento de 966.7 do Estado da Alagoas previsto, se nós retirarmos a contribuição que a Alagoas dá ao CSC, a Alagoas volta a ser básico a partir da reformulação orçamentária, se assim a Alagoas fizer, a partir constante dessa diretriz orçamentária. Os senhores lembram, para o Estado de ser básico, tem que ser abaixo do valor do orçamento de 900 e poucos mil reais, que é o orçamento do Calbásico, só que se deduz desse valor do orçamento que o Estado contribui para o CSC. O resultado dessa subtração não pode ficar abaixo do valor estabelecido do Calbásico. Mato Grosso, então na Centro-Oeste, estamos aí com uma variação negativa de 5,5, Mato Grosso do Sul variação negativa de 13,7, Goiás de 15,6 negativo, DF é uma variação positiva de 5,2. Passa, por favor. Região Sudeste, São Paulo com a variação negativa de 1,6, Rio de Janeiro com a variação negativa de 9,5, Minas Gerais com a variação negativa de 10,2 e o Espírito Santo com a variação negativa de 8,7. Região Sul, Santa Catarina, variação negativa de 2,1, sai de 6,2 para 6, variação negativa também no Rio Grande do Sul de 4%, de 12 milhões para 12,9 para 12,4, variação negativa de 10 também no Paraná. Sai de 9,5 para 8,5. Então, sobre o fundo de apoio, aí está a demonstração das contribuições para o Estado, tem um acréscimo que é com relação àquele estudo que eu comentei há pouco, de 6.503, ainda a programação então para 4,441,151 reais, isso com 10%, conforme a nossa norma, para o fundo do próprio fundo de apoio de 4,8 mil, vai para a programação então de 4,853,136 reais. Foi mantido previsto o que foi previsto para o Calbazo e não vai impactar nos valores de aporte custeados então pelos saldos existentes do fundo de apoio. Vamos lá? Centro de serviços compartilhados. Aí está a posição dos estados com aporte previsto para a programação de 2016 e com um novo aporte estado por estado para a realização do estudo de gestão do CSC. Perfazendo aí então um total do aporte de 200 mil reais. Está aí de 9,681 a programação do CSC para 9,881 e 823 reais. A variação de 2,1. Esse é o acerto de contas do CSC com relação ao TAC e o 0,800. Aqui explico. Essa lâmina foi o motivo da nossa reunião extraordinária agora há pouco para a inclusão desses valores a serem recebidos e pagos por alguns estados. No caso do CalBR tem a receber como está demonstrado aí. Os gastos com essa rubrica orçamentária do TAC e da GVT eles pela resolução eles são rateados entre os estados. E esse rateio pela resolução também é feito em conto de contas ao final de cada exercício. ocorre que nós não fizemos esse encontro de contas no final do exercício de 2014 nem no final do exercício de 2015 e fizemos uma apresentação ao CSC na última reunião desse encontro de contas com os valores de 2015 o que por eles foi dado o aceite. Então é exatamente este valor que a gente está colocando na diretriz da reprogramação para que os estados possam considerar na sua reprogramação. Alguns vão ter a receber outros vão ter a pagar. No caso dos cal básicos isso vai para o fundo. Se o cal básico tem a pagar o fundo paga para o básico se o cal básico tem a receber o dinheiro não vai para lá também vai para o fundo. Certo? Então esse é o encontro de contas que está sendo proposto. Seja em centro-oeste seja em nordeste o valor que cada estado vai pagar. Um exemplo o DF tem que pagar por esse encontro de contas a R$ 32.529,38. Goiás já tem a receber R$ 1.343,12. Eles fazem a contribuição de acordo com os percentuais estabelecidos lá pelo CSC e quando ao final vê quem é que recebeu mais ligação quem utilizou mais a VGT quem não utilizou é esse encontro de contas que é feito anualmente. Esses são valores para 2015. Os valores para 2014 estão sendo fechados deverão ser apresentados na próxima reunião do CSC tão logo seja feito isso vamos decidir se fazemos outra reformação orçamentária para botar o valor para dentro ou se vamos considerar simplesmente na programação de 2017 certa dos estados. Vamos lá. O CalBR por exemplo tem a receber R$ 200.512. Pode passar. Por último nosso calendário aprovação das diretrizes orçamento do Cal 2016 envio para o plenário 16 e 17 envio das diretrizes ao CalUF até dia 20 elaboração da nossa reprogramação de 20 até o dia 11 de julho de 20 de junho agora até o dia 11 de julho de maneira que nós vamos aprovação pelo plenário da reprogramação previsto para agosto 18 e 19 de agosto. Pode passar. Era isso que eu tinha para apresentar para os senhores. Já foi lida a deliberação, né? Vamos ler a deliberação e em seguida abrimos a discussão, né? Bom, leitura da deliberação, presidente. Aprova as diretrizes para a elaboração da reprogramação do plano de ação e orçamento do Cal no exercício 2016. Planeado do Conselho de Arquitetura e Bandido do Brasil, Calberto, exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9, do Regimento Geral do CalBRE, reunido ordinariamente em Brasília em 16 de junho de 2016, após análise do assunto em epígrafe, considerando que compete ao plenário do CalBR estabelecer as diretrizes orçamentárias e contáveis para a formulação dos orçamentos do CalF, considerando o documento das diretrizes para a elaboração e da reprogramação do plano de ação do orçamento do Cal no exercício de 2016 e considerando as deliberações número 39 e 40 de 2016 da Comissão de Planejamento e Finanças deliberou aprovar as diretrizes para a elaboração da reprogramação do plano de ação e orçamento do Cal no exercício de 2016. Essa deliberação plenária imprimigou na data de sua aprovação. Obrigado, Anderson, e colegas da Comissão de Planejamento e Finanças. Então, em discussão, alguma solicitação de informação, algum comentário dos colegas? Colega Heitor. Tem um ditado popular que diz que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Por aí, a gente vê essa crise que foi percebida primeiro por São Paulo no ano passado, o Estado industrializado, eles perceberam realmente que a crise vinha para chegar, para ficar e tal. e a gente vê que os Estados mais pobres do Brasil estão sofrendo mais com essa crise. O reflexo da crise está aí, na atividade econômica e o reflexo está na diminuição da atividade profissional e, consequentemente, menor quantidade de trabalhos profissionais, menor emissão de DRT e, quando a situação aperta, enfim, os profissionais deixam de pagar as anuidades. E nós fomos, talvez o Estado, mais vítima desse processo exatamente quando estávamos no limite, no primeiro degrau acima do carro básico. Realmente, eu acho que fizemos um esforço muito grande a nível do Estado para sair da condição do carro básico, acho que não enaltece ninguém, mas fomos pegos por fatores extra à nossa vontade. O Calagôs tem procurado trabalhar da maneira mais intensa, responsável e séria possível, já visto, assim, cumprem todas as metas, cumprem todos os prazos e faz o que está dentro, ou até, faz até mais do que seria, acredito, impossível fazer, existe um esforço muito grande, mas fomos surpreendidos por essa situação. Bom, enfim, foi uma coisa que não fugiu da nossa vontade, do nosso controle, assim como os outros conselhos também sofreram bastante, muitos do Nordeste e muitos do Centro-Oeste, os maiores índices de perda de arrecadação estão exatamente nessas regiões. Agora, vamos ter que passar de novo para esse processo, vamos sair, provavelmente, se não sairmos desse ano, sairemos no próximo ano. Imediatamente, ao sabermos dessa situação, na quinta e sexta-feira, quando houve reunião da comissão, reunimos o presidente, o vice-presidente, o gerente-geral e a equipe do Cala Lagoas para redirecionarmos a fiscalização no sentido de ver se a gente conseguia reverter um pouco esse quadro. A gente sabe que realmente vai ser muito difícil, mas o que nós pudermos fazer, nós vamos fazer para reverter esse quadro. Então, é isso, acho que, vou concluir, essa situação nos pegou de surpresa, mas a gente continua trabalhando. e, independente disso, a gente tem uma situação, independente dessa situação de voltar ao básico, a gente já tem uma situação bastante apertada em termos de orçamento. Trabalhamos com uma quantidade grande de profissionais, com uma população também relativamente grande para o orçamento que nós temos. Mas, então, vamos ver o que a gente pode fazer na reunião de 21 para tratar desses casos, desses casos que saem da situação de básico, mas que essa saída significa muitas vezes uma situação até desfavorável de quem fica no básico. Porque, vejam, senhores, todos os conselhos eles vão ter que fazer, provavelmente eles vão ter que fazer reformação orçamentária em função da perda de receita, enquanto buscar o básico não vão fazer, porque, enfim, é uma situação que não, é quase que um ponto que ninguém disse, não, não vamos mexer nos básicos. E aí eles têm esse conforto de orçamento garantido, independente de queda ou não de arrecadação. Mas vamos ver, acho que o dia 21 tem essa reunião do Fundo de Apoio, vamos discutir, vamos aprofundar as questões para ver, então, como é que a gente avança nesse processo de aprofundamento dos conceitos, dos princípios, dessa, enfim, desse aporte para ajuda esses caos que não têm condições mínimas de funcionamento. Então, é isso. Obrigado. Perfeito, Heitor. Como não tem nenhum inscrito aqui, eu vou fazer um comentário sobre esse assunto, porque eu vejo uma certa, percebo, uma certa, vamos dizer, depressão no discurso do colega Heitor. Veja, lá em 2008, 2009, quando nós estávamos discutindo a lei e que, por inspiração das entidades de arquitetos, foi incluído na lei esse dispositivo, ele visava exatamente isso, quer dizer, garantir que, independentemente de, vamos dizer, de situações conjunturais, não estruturais, mas conjunturais, qualquer, todo e qualquer cal, viesse a ter, no futuro, hoje, condição de atender corretamente e poder ser cobrado pelos arquitetos dos melhores serviços, no mesmo nível de qualquer outro Estado, que arrecada o suficiente ou mais do que o suficiente. a inspiração desse fundo é exatamente para isso. Não há demérito, ainda mais numa situação como a que nós vivemos, que todos os setores da economia estão atingidos, e, naturalmente, o nosso, na área da construção civil, se é o que se aquece mais rápido, é também um dos que se desaquece mais rapidamente, sermos atingidos e termos esse dispositivo regulamentado em 2012 por esse plenário, já, logo no início, na segunda ou terceira, se não me falha a memória, segunda reunião do Conselho, eu acho que foi uma vacina contra isso mesmo. Inclusive, para evitar que esses CAL de menor arrecadação viessem a depender do CAL Brasil, que o CAL Brasil atuasse junto a esses CAL e aos conselheiros federais desses CAL de menor arrecadação, de modo paternalista, até para captar votos, coisa que... Ou outro CAL grande, exatamente, como nós vimos acontecer em outros conselhos profissionais. Então, eu acho que, primeiro, se revela o mérito da posição das entidades de arquitetos e urbanistas lá atrás, em 2008, 2009, quando se discutiu essa última lei no Gabinete Civil da Presidência da República, e desse plenário, logo na sua segunda reunião de regulamentar esse dispositivo da lei. Agora, é necessário, como discutimos muito na última reunião do Colegiado de Governança do Fundo de Apoio Financeiro, fazermos uma reavaliação desses quatro anos e encararmos e encararmos a situação desses CAL intermediários, os que saem e que deixam, eles sofrem uma queda porque deixam de receber também aquela ajuda de custo para viagens, quando há reuniões nacionais e tudo, que os CAL básicos recebem também, além do fundo. Então, isso ali a gente precisa resolver. Haveria um modo muito simples de resolver isso, simplesmente levar o teto a uma situação mais confortável, elevar o básico a uma situação mais confortável e acabar com essa adição. Mas, isso, vamos dizer, levaria a uma discussão bastante profunda com os CAL estaduais. Mas alguma, algo há que ser feito. Na semana que vem nós vamos ter uma reunião do Colegiado de Governança e acho que vai ser uma boa oportunidade para nós avaliarmos. Agora, eu reitero, não há nenhum demérito, é uma questão externa, exógena, e esse dispositivo, mais uma vez, demonstra a sua correção e a boa inspiração dos que sugeriram esse conjunto de medidas, esse conjunto de alternativas. Então, fica aqui esse registro em homenagem às entidades de arquitetos que, muito adequadamente, previram essas situações. E, vamos lá, temos inscrito o colega Tostes, colega Napoleão. antes, assim, de caráter qualitativo. Nessa variação entre para mais e para menos dos cálcios, aonde implica a maior perda no desenvolvimento de atividades? A comissão tem esse tipo de leitura? ver se eu entendi. A avaliação para mais e para menos, você está dizendo com relação ao... No plano de ação de atividades, por exemplo, dos cálcios, tem lá uma série de metas a serem cumpridas. Então, tem uma variação lá financeira daquilo que vai diminuir. Neste caso, a avaliação é feita com base na arrecadação. Ou seja, dentro do cenário econômico atual, pressupõe-se que tal cal vai arrecadar menos tanto, vai arrecadar menos tanto, então precisa fazer o seu ajuste orçamentário para tanto. A gente está partindo para uma análise qualitativa da execução do orçamento, que aí já é outro papo. Executou orçamento, executou. Executou de forma qualitativa, ou seja, executou com qualidade os recursos, atingiram as metas, quer dizer, essa é uma outra análise que é feita. Essas perdas, por exemplo, ela vai atingir as atividades de fiscalização, por exemplo. Como, desculpa, eu estava... Não, é só, eu estou refletindo em cima de, assim, olha, tem perda de tanto. Onde é os setores dos carros que eles vão desenvolver as suas atividades que ficam mais prejudicados com essa perda no desenvolvimento da atividade de fiscalização? É, veja, a gente tenta assegurar um determinado nível de investimento, a gente tenta assegurar um determinado nível de investimento em algumas áreas, com base naquelas premissas que eu acabei de apresentar. Por exemplo, a gente entende, e podemos entender, passar a entender outra coisa, que em fiscalização precisa aplicar tanto, que no atendimento precisa aplicar sim, precisa aplicar sábio, ou seja, esses níveis, esses índices mínimos e máximos de aplicação, independente do resultado da sua arrecadação, ele tem que ser cumprido. Independente do resultado da sua arrecadação, ele tem que ser cumprido. isso provavelmente afetará os seus projetos de investimento, as atividades, talvez, buscando corte das suas atividades normais, mas, e com parte do seu custeio, mas nada desses cortes, nenhuma dessa reformulação negativa, poderá atingir níveis abaixo dos estabelecidos pela, dos estabelecidos pela, pela aquela diretriz. O que que ocorreu no processo de prestação de contas de 2015, que nós assistimos no último plenário, a gente percebeu que vários estados não vêm cumprindo esses índices mínimos e máximos de aplicação desses recursos. Independente, inclusive, que é pela primeira vez na história do Conselho, nós temos uma diretriz orçamentária que aponta para uma redução do orçamento. Então, o não cumprimento dessas metas, por exemplo, no ano de 2015, não foram por conta de redução de orçamento, ou seja, não foram por conta de redução da sua arrecadação, e sim por uma detalhe aqui, acolá, da gestão de cada conselho. Pensando nisso, Toste, eu acho que é esse o objetivo da tua pergunta, é que a gente está querendo estabelecer como regular com ressalva, ou seja, buscar alguma penalidade para aqueles conselhos, inclusive o BR, que não atingirem algum daqueles itens das premissas. Fundamentalmente, o que nós temos que fazer, que é, por exemplo, a fiscalização, o atendimento, pode até ser a questão da capacitação. Então, nós temos que fazer um debate, uma discussão, inclusive, na comissão, porque a gente vem percebendo isso, o exercício 2015, a execução do exercício 2015, não demonstrou muito isso, uma queda acentuada no cumprimento desses níveis, que já não vinham dos exercícios anteriores e não foi por conta da queda de arrecadação. Nós percebemos também na apresentação da prestação de contas de 2015, que a arrecadação que se previu uma queda absurda não se configurou. Sobre esse processo da diretriz, é bom lembrar, primeiro, o seguinte, isso é uma diretriz, isso é uma diretriz, isso não é certo e correto que irá acontecer. Isso é uma diretriz que teve uma base de informação forte dos Estados, que não houve, por exemplo, nos anos anteriores. Então, desta vez, os Estados aqui disseram quanto eles estão pretendendo arrecadar e não foi uma análise geral da economia e a observação do comportamento de cada Estado feito pela nossa equipe técnica. Então, um exemplo disso, por exemplo, é o exemplo de Alagoas. Eles estão convictos que irão ter uma queda de arrecadação de uma determinada monta e nós consideramos essa convicção nesse cálculo. O que a somatória dessas convicções é que refletiu uma queda na arrecadação do CalBR de 5,5, porque não poderia ser diferente. se a nossa arrecadação é 20% da arrecadação de todo o Brasil, se cai lá, vai cair aqui, ainda que a gente tenha divergência com relação aos níveis dessa queda em alguns Estados. Ainda que a gente tenha divergência. Mas, por cautela e como manda a boa prática, nós estamos prevendo uma queda de arrecadação de 5,5 pontos percentuais. colega Napoleão. Eu acho que, de qualquer maneira, essa situação remete a uma reflexão. Eu acho que o conselheiro Heitor tem toda a razão em relação aos critérios, porque o critério que estabelece o CalBAS é o critério de arrecadação. Existe o CalBAS com praticamente 2 mil arquitetos registrados. e há situações realmente de caos que o número de arquitetos do Estado realmente daria uma certa insustentabilidade se ele tivesse que não ter, digamos assim, esse subsídio. É justo isso aí? Para que você tenha a garantia de termos o Cal em todo o país. Mas há caos também que têm que ser desafiados. Não é possível que um Cal com mais de mil profissionais continue básico nessa situação que se coloca. Por outro lado, essa situação de 15 Estados aproximadamente que saíram da situação de básico e não são superavitários ficam em situação assim quase que vegetativa. Eu diria isso pelo caldo do Ceará que nós temos aí um crescimento de 5%, mas que, digamos assim, além dos custos do Conselho, o que sobra para investimento é muito pequeno. Muito pequeno no sentido de promover a profissão, enfim, dos projetos que poderiam ser feitos. Então, eu acho que é preciso que a CPFI se volte para essa questão dessa decisão que foi justa, como disse o presidente Haroldo, de garantir em cada estado o nosso Conselho. Isso é fundamental e estratégico, mas agora é preciso repensar os critérios de manutenção dos Conselhos e também a possibilidade de conselhos intermediários que não sejam superavitários, obterem recursos extras para projetos. Isso tudo, acho que tudo está em jogo. Não podemos deixar que o Conselho acumule, digamos assim, arrecadação e isso não seja investido. Nós podemos constatar até casos de caos básicos hoje, caos básicos, que tem recursos contingenciados porque não foi gasto de um ano para o outro e ficou então patrimonializado, às vezes até um milhão de reais. Isso tudo são distorções de um modelo e que nessa situação de crise também nos apresenta a oportunidade de refinarmos essa nossa convivência. É preciso que o fundo considere isso. Então, principalmente, a questão de metas e de projetos. Metas e projetos. Então, é isso. Obrigado, Napoleão. Alguma... Colega Heitor? Bom, na verdade, o que eu falei é mais um sentimento pessoal. Sinto pela situação. Mas, assim, isso não nos abate e isso não nos encoraja. Pelo contrário. Como eu falei, a gente, na segunda-feira subsequente, estávamos lá reunidos e já agindo para reverter no que for possível o conselho a gente amenizar a situação. E, breve, breve, nós estaremos trazendo uma boa notícia para o conselho e um convite ao presidente e aos conselheiros que puderem nos prestigiar na inauguração da nossa sede própria. Porque, apesar de tudo, de tudo, nós, para variar também com esforço grande, com as pequenas economias ao longo desses anos, investimos no imóvel, reformamos esse imóvel e estaremos, então, inaugurando por esses dias. Acho que eu acompanhei a vistoria final da reforma na semana passada e eu acho que vão só mobiliar e, quando estiver pronto, a gente vai, então, comunicar. Porque também já é um esforço no sentido não só de estabelecer uma situação mais digna de atendimento aos profissionais do Estado, também deixar um patrimônio para os arquitetos do Estado de Alagoas e como prova do bom uso dos recursos, bom uso dos recursos dos profissionais do Estado. Os recursos estão sendo vigorosamente vigiados para a sua boa aplicação. É por isso que, às vezes, a gente até se excede na cobrança de outros Estados porque a gente faz de uma forma e quer que essa forma também seja repetida por outros Estados porque a gente quer o melhor do Conselho como um todo. Então, é isso. Vamos em frente. Pois é, nem tudo está perdido. O colega Manuel, na sequência, o colega Wellington. Bom, presidente, nessa caminhada junto à CPFI e nesse histórico que a gente tem nesses quatro anos de, quatro anos e meio de conselho, eu acredito que esse modelo de carro básico, não importa o nome, mas foi nivelado aí um valor para que esses caos pudessem ter sua subsistência, eu acredito que está na hora de a gente repensar essa distribuição dessa renda. E, para mim, nas minhas contas, eu não acho interessante um carro como a Lagoas, que tem 1.200 profissionais, receber a mesma verba de um que tem 200. 200. Então, fica aqui minha sugestão de a gente trabalhar e da proporcionalidade de número de profissionais. Talvez isso pudesse equalizar um pouco esses valores a serem distribuídos. É isso aí que eu tenho. Obrigado. Dentre as... Há várias propostas, vamos dizer, cruzando os áreas. Uma delas, inclusive, é fazer um sistema mais progressivo, que os caos que têm maior arrecadação contribuam com mais, os que têm menor arrecadação contribuam com menos. Aí, cabe até uma pequena correção. Não são 15 caos estaduais que estão, vamos dizer, com muita dificuldade. nós percebemos claramente, quase que um terço, um terço, um terço. Existe um terço ali, intermediário, que realmente sofre um pouco essa dificuldade. E um terço superior, nove, oito, nove, que já tem uma arrecadação mais confortável e, vamos dizer, consegue ter reservas durante mais tempo e crescendo. Há muitas alternativas aí. É importante que o colegiado de governança se debruce sobre esse tema e a comissão de finanças também, para que ainda esse ano nós tenhamos uma proposta, é o que eu tenho solicitado ao colegiado de governança do fundo, ainda esse ano tenhamos uma proposta alternativa para que possamos testar no ano que vem, que é o nosso último ano, para que não deixemos aproveitar o conhecimento que nós acumulamos nesses quatro anos e meio, e não precisemos deixar para um conselho que vai estar se instalando daqui a um ano e meio, ainda sem conhecer tudo, ter que tratar desse assunto. Então, seria muito importante que esse ano ainda nós conseguíssemos avançar, viu, Manel? Ainda esse ano. E aí nós contamos muito com a Comissão de Finanças e o colegiado de governança com a presença dos presidentes estaduais nesse aperfeiçoamento, nesse aperfeiçoamento. Desculpe, Wellington, obrigado aí por aguardar. Colega Wellington. Só conversando com o presidente Adolfo, ele tem essa preocupação também, porque o Calpará, ele trabalha muito na questão da fiscalização e, de certa forma, vê essa questão da arrecadação diminuir, ele tem uma certa preocupação. Tocando nisso, o Calbásico, ele tem o seu valor já praticamente fixo. E, além disso, ele, a questão de seminário e algum evento técnico, tudo isso é pago para o Calbásico para vir um representante de lá. Coisas que o Cal é considerado médio, ele arca com o seu próprio bolso essa situação, aumentando mais os custos do Cal médio. Acho que está acontecendo o quê? Alguns, não sei, o Calpará deixa de mandar alguns representantes, devido a, para evitar os gastos maiores nesse sentido. eu gostaria que pudesse ser revisto, no caso aí, até talvez ser pago alguns representantes, uma quantidade por ano, para poder representar, vir e participar de reuniões técnicas. Esse resíduo aí é que precisa ser visto, que nós criamos, vamos dizer, a resolução criou essa possibilidade. Mas, claro, é apenas para as reuniões plenárias ampliadas, apenas para as plenárias ampliadas, e, vamos dizer, o seminário legislativo e a conferência nacional. Não é para qualquer desses eventos que são esporádicos, criados, não, só para esses. Mas, mesmo assim, o ideal é que não haja essa diferença, que saiu do fundo, saiu. não sinta essa perda, a perda desse adicional, que é esse adicional que causa um problema, que causa o problema. Então, ou elevamos a cintura, ou fazemos uma recompensação, como dizia o Manuel ali, essa coisa de cobrar mais dos que têm mais e menos do que têm menos e realinhar a partir da quantidade de profissionais. O Simão trabalhou muito nisso, na primeira gestão, como coordenador da Comissão de Finanças, e, na época, chegamos à conclusão que existem despesas que, independente de ter 200 ou 300 registrados ou mil, há determinadas despesas que não têm como reduzir proporcionalmente. Naquele momento, com os dados que nós tínhamos, foi o entendimento, quer dizer, era um menu de despesas que não há como fracionar proporcionalmente. Então, independente de ter 180, 320, 930, quer dizer, há despesas que têm que ser feitas. Só que agora, acho que a gente já tem mais informações que, naquela época, não nos foram concedidas, mas agora nós temos as nossas, que são confiáveis, acho que vai ser possível reavaliar isso daí e encontrar uma saída que contemple bem, não é isso? Por favor, Simão. Alô? Alô? Agora, na verdade, quando nós fizemos e arrancamos, é como o presidente coloca, nós estabelecemos locação, pagamento de funcionário A, funcionário B, fiscalização, serviços internos, enfim, criamos uma rotina que ela não teria como fugir de 50, que na época tinha cálculo 55, e cálculo 1.200. Então, realmente, o básico já era o básico, subir, ele teria que ser acima do nível daquilo que nós tínhamos proposto, num primeiro momento, obviamente, nós não tínhamos histórico que nós temos agora. Por outro lado, nós temos outros ingredientes que tem que ser analisados, por exemplo, o Pará é um estado grande, a Lagoas é um estado menor, Então, a fiscalização, por exemplo, ela é e se faz de forma diferente. Então, algumas outras questões que nós não levamos naquele momento a rigor, o índice, os índices gerais do IBGE, também de arrecadação do Estado, enfim, outros tantos indicadores que poderiam estar compondo, fazer a composição disso tudo, poderiam ser agregados, mas se partiu daquilo, e eu acho que realmente é o momento de se rever, mas não esquecer esses outros critérios, que eu acho que não só o da população de colegas profissionais, arquitetos, mas também da anatomia dos Estados, da posição geográfica que eles se encontram, da posição também de arrecadação do próprio Estado, e as outras coisas que tem e refletem, se puder ser mais preciso, melhor mesmo. Obrigado, Simão. Bem, não temos mais inscritos, voltando ao tema da... Pois não, colega Tostes. Eu queria falar um pouco sobre essa questão, por ter sido presidente de um cal básico. É que sempre veio na minha mente a reflexão que é assim, quanto tempo no futuro leva para que um cal em condições de básico, ele chegue a ter autonomia de se autossustentar. Evidentemente que isso levaria a uma eternidade por conta de desenvolvimento econômico, industrial, nas regiões, enfim, relativo a isso. E, por outro, quando começou a ser realizado aquele trabalho da CINEMET, que eram os parâmetros e os indicadores, o que é que está sendo feito não é para você ser autossustentável, mas para você melhorar a arrecadação própria. Contraditoriamente, dizer assim, que o orçamento, a composição dele, se você só concentrar no pagamento das despesas básicas operacionais, evidente que você terá um recurso limitado para fazer investimento, para melhorar esse propósito. Então, me parece que esse é o grande desafio em relação de verificar os causos básicos, sempre os parâmetros daquelas ações que estão sendo feitas para avançar nas mais diferentes áreas, ou seja, na formação dos convênios, nas parcerias, na melhoria do alcance em vários estados. Olha, lembrar que esses estados da Amazônia, eles territorialmente são grandes e que, para alcançar a efetividade desse propósito, demandam, de fato, maiores recursos, por exemplo. O Amapá é um estado, por exemplo, maior que vários outros no Brasil, territorialmente. Você, para chegar na fronteira, são 800 quilômetros relativo a isso. Então, eu acho que isso requer, de fato, um estudo mais apurado, com cuidado, sem precipitações e nem linearidade, para dizer, olha, não está sendo feito isso porque é problema de gestão ou qualquer coisa parecida. Porque é evidente que o Brasil é um território muito grande. Quando eu vejo o município de São Gabriel da Cachoeira, lá no Amazonas, que é quase do tamanho da Europa, Laranjal do Jari, no Amapá, 31.502 quilômetros quadrados, realmente são reflexões que elas vão levar a pensar qual é esse aperfeiçoamento para o futuro, mas sem aquelas precipitações e um cuidado que se deva ter. O presidente sempre toca nisso, que se decidiu politicamente que se deveria ter em todo o território nacional o cal para poder atender aos arquitetos brasileiros, à população. E eu acho que jamais nós podemos ter uma questão de debate e dizer o seguinte, olha, esse cal tem menos, esse cal tem mais, o que se tem que avaliar sempre é a busca da eficiência desses caos, mas não a quebra do discurso se isso é melhor, se é maior, porque senão, daqui a um tempo, nós vamos ter a quebra desse processo da unidade nacional. colega Anderson, na sequência, colega Renato. Colega Anderson, depois desses eventos, ele se tornou muito... não tem nem pedido, vou usar minha segunda tela. Vamos lá. Colega Renato, então, depois... em matéria de finanças, a última palavra é dele. Em matéria de finanças, a última palavra, com certeza, será sua. Sabe, tem alguém falando? Sabe, presidente, esse tema, eu acho que ele é muito mais delicado e complexo do que nós estamos falando. Eu digo isso porque, como paulista, sempre que se fala em rateio, a gente abre os nossos mecanismos de atenção. Primeiro, porque nunca negamos a participação em rateio nesse país. Todos sabem disso. E, ao mesmo tempo, eu digo isso porque escuto na minha terra, uma certa, um certo desgosto em ver que tamanha dedicação, às vezes, ela é perdida. Nós sabemos que, em termos de economia, o Estado de São Paulo tem uma presença no orçamento da União muito grande e a União não faz a distribuição e nem o controle correspondente ao esforço da população que gerou aquilo tudo. Mas não é esse o tema. Eu noto que, no nosso CAL, nós temos duas fontes básicas de receita, são as unidades e as RRT. a menos que tenha uma terceira. Não tem. As anuidades são compulsórias. O sujeito para exercer a profissão tem que estar no CAL e acabou. A RRT, ela é espontânea. Então, nossa receita, 50%, segundo eu me lembro, corresponde mais ou menos meio a meio, 60,40, o que seja 60,40. A nossa receita de RRT é espontânea. Ela é obrigatória na medida em que o cidadão vai aprovar um projeto na prefeitura. Senão, ele não tem por que fazer. E é isso que nós estamos tentando trabalhar para ver se gera uma motivação nesse espontâneo que lhe interessa comparecer com as RRT. Mas, no regime atual, nós temos que a receita de RRT vem das aprovações, vem da protocolização dos processos nas prefeituras. E onde está o nosso trabalho de fiscalização? O que é a fiscalização para cada um de nós? Eu confesso que eu não sei explicar o que é a fiscalização. É sair correndo nos municípios para ver se o arquiteto que não fez uma planta aprovada e onde é que ele está. Como é que se segue? A fiscalização procede como? Então, eu acho que a gente deveria concentrar também um esforço para definir o que seja a fiscalização até que essa questão que nós levantamos hoje das aprovações tenha um novo critério de trabalho, porque, por isso, é que eu acho que aquilo merecia uma atenção imediata, essa questão das aprovações, porque não só baixa o custo do Brasil, como você colocou, como até melhora os nossos recursos. Então, eu acho que tudo repousa na questão da fiscalização. Nós não temos um programa de fiscalização na reunião em que a CEPOA, a COA, propôs e foi aprovado no plenário aquele regime mínimo das regionais. Eu fui o único que votou contra, porque eu acho que não estava definido o regime de fiscalização, como é que nós podemos estabelecer critérios de operação das regionais sem saber que fiscalização vai ser feita. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, todo esse panorama financeiro previsto em função de uma crise geral do país tem um componente que é da nossa responsabilidade, que é de fazer um trabalho estratégico, mais cientificamente realizado para a gente saber como fiscalizar a profissão. Quando o representante do Amazonas falou que uma cidade lá está a 1.500 quilômetros da capital, eu fico pensando que fiscalização pode ser feita. Não pode ser feita a fiscalização. Então, a menos que a gente tenha um outro tipo de fiscalização. Então, eu acho que que o nosso tema agora deveria ser fiscalização. O que é a fiscalização do Zé do Visto de Arquitetura para o Conselho de Arquitetura? Nós estamos seguindo direitinho, bonitinho, o regime do Conselho Pretérito. Nós não estamos fazendo nada de diferente. E nós temos que fazer diferente. É isso que eu chamo a atenção por esse fato. nós temos que fazer diferente. Senão, nós vamos ter cada vez mais esses desequilíbrios em relação à produção de cada estado e nunca vamos ter uma situação confortável nos estados menores que não tem por que ficar soberbados com um processo de fiscalização para uma fiscalização que não funciona, que não precisa. É isso. Obrigado, Renato. Colega Anderson, vamos ver se conseguimos encaminhar, então, a votação. Presidente, se bem me permite, talvez eu até tenha que utilizar o outro tempo que o senhor falou que eu não tenho pedido. Mas eu acho que você é o relator, você tem liberdade. Mas é a chegada hora, de fato, o relógio não conta. Nesse ponto. Mas acho que é a chegada hora de colocar um pouquinho de uma reflexão que há algum tempo eu venho fazendo solitariamente em alguns momentos, mas tenho tentado dividir com um ou outro colega do Conselho e não só aqui do CalBR, mas também com outros. É evidente, fica muito patente, claro, que na fala dos colegas, todos buscando uma reflexão acerca da sustentabilidade econômica aqui do Conselho, isso se aflora, obviamente, agora, porque, pela primeira vez, a gente traz uma variação negativa da nossa arrecadação com perspectiva clara de fazer uma reformulação para menos, mas tenho pensado em algumas suposições que talvez fosse possível de implementação. Primeiro, algumas convicções. Eu não tenho dúvida, eu já disse isso algumas vezes, eu não tenho dúvida que a nossa organização, o tipo da nossa organização, ela é superavitária. A nossa curva é uma curva ascendente. Exatamente pelas características das fontes de arrecadação que nós temos. Anuidade compulsória e RRT por trabalho. Cai um pouco aqui, cai um pouco ali, mas tende a crescer, porque o contingente tende a aumentar, tende a ser mais compulsório, que tem mais gente trabalhando, que tende a ter mais RRT. Situações econômicas adversas aqui e acolá é que fazem um pouco esse salavanco, esse salavanco aí, agora esse balanço. Mas tenho convicção de que nossa estrutura, a forma da qual nós fomos criados, uma autarquia federal que recebe compulsoriamente recursos privados, ela é superavitária. mas a gente precisa, obviamente, ficar sempre atento a essas situações e buscar essa sustentabilidade. O CAL-BR, o melhor, o CAL, de forma geral, tenta buscar essa sustentabilidade e já demonstra, como bem colocou o presidente, nos seus primeiros anos de vida, essa intenção. Queremos estar presente no país inteiro e vamos criar condição para isso. temos duas regras que nos dão essa condição, duas regras que nos dão essa condição hoje. O primeiro é o fundo de apoio, foi criado, já pensado, na lei, para que pudesse dar sustentabilidade a esta possibilidade, ou seja, querendo ou não, é uma forma de apoio àqueles que não têm essa condição. depois, esse sistema do CSC, que foi criado durante o decorrer e o passar do tempo, que nada mais é, não podemos pensar o CSC como contribuição. O CSC é um arranjo para economizar recursos, as aplicações do recurso, ou seja, são coisas que são compradas em conjunto, que ficam mais baratas e mais baratas operacionalmente para o Conselho. Essas duas regras, hoje, é que nós lidamos para poder estabelecer uma sustentabilidade do Conselho. Mas eu acho que é a chegada da hora de a gente avançar e talvez estabelecer uma terceira regra. É o que eu venho tentando chamar de cal máximo. Eu já conversei com alguns colegas sobre isso, já conversei com o Haroldo um pouco sobre isso. é lógico que é uma proposição que merece bastante reflexão, merece bastante reflexão, mas vai muito em cima do conceito que eu venho discutindo. O Napoleão até tocou aqui agora, agora há pouco, sobre o enriquecimento. Assim como a nossa organização tem essas características, ela também não pode ter a característica do enriquecimento. ou seja, não é da nossa natureza organizacional acumular riqueza. É preciso que a gente tenha ferramenta para que este acúmulo de riqueza, esse sedente, ele se volte para a cadeia, para ser novamente aplicado. E é em cima deste conceito que eu venho desenvolvendo, pensando, conversando sobre a tese do cal máximo. Como nós temos um cal básico em que nós determinamos um valor para que ele possa funcionar e que ele tenha que funcionar e a gente faz de tudo para que esse valor possa chegar a esses conselhos, também ter um teto do que poderia, por exemplo, acumular um cal. E aí tem algumas possibilidades. Eu não estou dizendo aqui distribuir aquilo que falta. eu estou dizendo distribuir aquilo que sobra, como, por exemplo, o chamado superávit financeiro. Então, se em tese nós determinássemos, por exemplo, que o cal máximo, os calos, teriam 50% do seu superávit financeiro, seria, melhor dizendo, 50% do seu orçamento como superávit financeiro, significa dizer que viveria meio ano sem arrecadar um centavo. O que, obviamente, é muito difícil acontecer. E que o excedente a 50%, por exemplo, e aí 50% é só um número empírico, eu tenho que fazer conta. Mas esse excedente a 50%, um percentual disso iria para um fundo, para ser redistribuído, por exemplo. Eu vou dar um dado para os senhores aqui. você sabe quantos caos hoje nós temos com superávit acima de 50% do seu orçamento? Três estados, inclusive básicos. Inclusive básicos. O que nos dá uma dimensão bastante democrática de uma proposta como essa. Percebem? Nós temos hoje, se nós estabelecemos, nós temos este montante de recursos excedente a 50%, é da ordem de 30 milhões, gente. É da ordem de 30 milhões. Nós temos hoje uma média de 70% do nosso orçamento geral em superávit. Se nós pegarmos todo o orçamento da ordem de 140 milhões, nós temos 100 milhões de reais em superávit solto no país. Eu estou dizendo daquilo que sobra, eu não estou dizendo daquilo que é necessário efetivamente para viver. Então, de modo que eu acho que é uma questão que a gente vai amadurecer, eu tenho tentado trocar conversas com os colegas a respeito disso. a CPF já está informada desta possibilidade, nós, obviamente, sem nenhum, com a tranquilidade do mundo, sem nenhum sobressalto, vamos começar a pensar um pouco nisso, porque não é possível termos 100 milhões em superávit e hoje, a partir dessa diretriz, nós termos mais um Estado na condição de básico. Não é demérito nenhum, como colocou o presidente, mas é um indicativo de que nós temos mais um Estado sem condição de viver com as próprias pernas. É preciso mudar um pouco essa curva, e eu venho pensando muito nisso, muito nisso. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Vamos lá. Depois conversa. O Renato está com os olhos arregalados ali. colega Geraldine, Rio Grande do Sul também. Bom, tanta gente com os olhos arregalados, acho que a gente tem que cruzar, agora arregaçar as mangas e buscar dar a destinação adequada e que traga os melhores benefícios para os profissionais e para a sociedade, tendo em vista aqui as informações trazidas pelo colega Anderson. Eu queria, já aproveitando essa possibilidade de sugerir aqui para a nossa reflexão futura, que a gente pudesse pensar num normativo, numa resolução em conjunto com os Estados que nós pudéssemos destinar parte desse superávit para a capacitação interna do CAO e também para a questão da formação. E aí eu trago a vocês um assunto que comentamos mais cedo, que diz respeito à questão da acreditação de cursos. Então, exemplo do que a Ordem dos Advogados do Brasil faz com seu selo de qualidade, nós pretendemos também fazer o nosso programa de acreditação e, para isso, nós vamos precisar de recursos para poder estruturar esse processo de uma forma isenta de qualquer tipo de gerência política e que ele possa ser visto tanto pela sociedade quanto pelas instituições de ensino como algo benéfico e desejável por parte das instituições e reconhecido, obviamente, pela sociedade. Então, eu queria aqui sugerir, Anderson, que tivesse na lista para a nossa reflexão futura essa utilização do superávit para esses dois pontos. O pré-sal do Anderson, vamos ver, depois direito essas contas aí, porque tem outros vetores nisso daí, nesses recursos tão guardados aí. colegas, vamos voltar aqui ao... Acredito que nós aprofundamos a discussão sobre esse assunto, podemos voltar ao assunto e temos condição de votar? Podemos? Então, vamos lá. Então, nós tratamos aqui do projeto de liberação plenária que aprova as diretrizes para a elaboração da reprogramação do plano de ação e orçamento do CAL para o exercício de 2016. Então, os que aprovam a proposta apresentada pelo colega Anderson, relator, digitam uns que não concordam dois, os que se abstêm três. Então, em regime de votação... Sergipe, Piauí, Maranhão, Sergipe, Amapá... Amapá... Acordão. Está sem bateria? Nada? Então, o Amapá vai fazer a declaração de voto, eu peço que anotem para depois constar na resolução como voto Amapá? Sim, um. Então, pode concluir, então, aprovado com 25 votos, totalidade dos presentes, por unanimidade. Colega Anderson, alguma consideração a mais nesse ponto de pauta? Não, senhor presidente, no mais, inicialmente, é só esclarecendo, é bom que se entenda o conceito de superávit financeiro, é aquele recurso que está lá, que tem algumas aplicações, e aplicações limitadas, inclusive, que viram capital, e não significa de dinheiro sobrando e podendo ser gasto de qualquer forma. Mas é agradecendo ao plenário, a confiança na comissão e nos técnicos dessa casa, muito obrigado. Obrigado ao colega Anderson, aos colegas da Comissão de Planejamento e Finanças, são 15 para as 6 da tarde. O próximo ponto de pauta é o projeto de liberação plenária que instaura o processo de tomada de contas especial no CAU-DF. Eu pergunto, podemos entrar nesse assunto, Anderson, já, pela tua estimativa de tempo? Então, vamos lá. Passa a pauta. Como? Como? Não podemos deixar para amanhã, não, esse assunto. Provavelmente vai se estender, talvez, uma discussão. Pode se estender ou não. Como? Vamos apresentar o tema, então? Vamos apresentar o tema e, se por acaso... Esclarecendo aqui, já na resolução que tratou da apresentação das contas na plenária passada, ficaram definidas algumas ações que foram providenciadas. uma, a partir do relatório apresentado pela colega Gislaine e a equipe da comissão de sindicância, o relatório final concluía com indicativo de uma tomada de contas especial. Isso foi encaminhado, então, para a comissão de finanças, que apreciou e preparou uma deliberação, um projeto de deliberação para a montagem da comissão para essa tomada de contas especial, que está no dropbox dos colegas. Então, há indicação de até dois conselheiros para coordenar essa essa comissão de tomada de contas especial e depois o suporte administrativo e tudo, e jurídico que ela necessitará. Eu já antecipo aqui uma sugestão, enquanto o colega Heitor está buscando ali, está localizando, como a comissão indica uma sugestão de até dois, eu até sugiro que seja um, porque há outras também, há outras ações necessárias, junto ao CAL Maranhão e ao CAL qual é a outra? Roraima, Maranhão e DF, cada um num plano diferente. Então, para não onerar o CAL Brasil, porque isso acaba trazendo uma despesa para o CAL Brasil para empreender essa ação, se for possível, se a comissão achar adequada a indicação de um, já que está até dois, acho que seria bastante positivo. Até dois. Eu queria botar a deliberação aí. É. Bota a deliberação na... Então, vamos lá, devolvo a palavra aqui então ao colega Anderson. Colega Heitor, relata esse ponto. Está bom, ok. Essa é a deliberação 38? só um pouquinho lá, por favor. O início. É 38, não é? Bom, vamos lá então. Essa é a deliberação da comissão, não é? É, da comissão. É adequado fazer? Bom, então vamos lá. Esse assunto, realmente foi um assunto que tomou muito tempo da comissão, em função da sua, vamos dizer assim, gravidade, não é? E, assim, foi discutido no primeiro dia, e essa discussão até se estendeu para o segundo dia. No final, enfim, chegamos a um consenso de que seria mais adequado para esse momento se fazer essa, propor ao plenário esse processo de tomada de contas especial. Então, assim, vamos ler, então, a deliberação da comissão, que é a direção número 08-2006 da CPFI-CAL-BR, e depois a gente passa, então, para a determinação plenária, não é isso? Bom, então, a comissão, depois da gente foi na CPFI-CAL-BR, reunida, ordinariamente, em Brasília, sede do CAL-BR, dia 3 de junho de 2016, no uso de suas competências, que lhe confere o artigo 41 e 45 do Regimento Geral do CAL-BR, após a análise do assunto em epígrafo. Considerando o relato da conselheira Maria Laís da Cunha Pereira, considerando a portaria presidencial número 144, a qual instaura a comissão de sindicância para apurar regularidade de natureza administrativa e financeira no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Instituto Federal, considerando a direção plenária DPO-BR número 053-01-2006, a qual referendou a referida portaria, considerando o relatório final da comissão de sindicância apresentado, considerando que a qualquer tempo a CPFI pode propor a intervenção no CAU-DF, considerando que nesse momento a instauração de tomada de contas especial se apresenta como solução mais adequada para a elucidação, esclarecimento, apuração e quantificação de responsabilidades. deliberou 1. Propor ao plenário do CAU-BR a instalação de processo de tomada de contas especial no CAU-DF, que deverá, dentre outras incumbências de ordem legal, verificar a regularidade administrativa e de gestão do referido com o CAU-BR. 2. Recomendar que seja indicado como coordenador dos trabalhos um membro da comissão de planejamento de finanças do CAU-BR. e 3. Propor ao plenário do CAU-BR se este julgar pertinente a indicação de até dois conselheiros para acompanhar o processo de tomada de contas especial Brasília, DF 3 de junho de 2016 e assino os membros da comissão. Bom, a indicação plenária DPO-BR 55-7-2016 instaura o processo de tomada de contas especial do CAU-DF. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU-BR no uso das suas competências que lhes são conferidas pelo inciso 5 do artigo 28 da lei 12.378-2010 e do inciso 22 do artigo 9 do regimento geral do CAU-BR reunido ordinariamente em Brasília e DF no dia hoje, junho de 2016 e considerando a portaria presidencial número 144 a qual instaura a comissão de sindicância para apurar regularidade de natureza administrativa e financeira no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal considerando a liberação plenária DPO-BR número 53 traço 1 2016 o qual referendou a portaria considerando o relatório final da comissão de sindicância apresentada considerando a liberação 38 2016 CPFI CAU-BR a qual recomenda o plenário do CAU-BR a instauração do processo de tomadas de contas especial considerando que nesse momento a instauração de tomadas de contas especial se apresenta como uma solução mais adequada para a solicitação esclarecimento apuração e quantificação de responsabilidades delibera determinar a instauração de processo de tomadas de contas especial no CAU-DEF que deverá dentre outras incumbências de ordem legal verificar a igualdade administrativa e de gestão do conselho indicado como coordenador dos trabalhos o conselheiro XXX um membro da comissão do planejamento do comissão do CAU-BR e indicar os conselheiros para XXX e XXX para acompanhar o processo de tomadas de contas especial essa deliberação entra em vigor na data da sua publicação Brasília junho de 2016 bom presidente então lido a deliberação plenária e a deliberação da comissão e plenária então em discussão eu havia feito uma sugestão apresentado uma sugestão aqui enquanto você estava procurando a exemplo da comissão de sindicância a gente observa que a necessidade de um conselheiro e é bom que seja da comissão de finanças coordenando os trabalhos agora o trabalho ele realmente se desenvolve muito pela área técnica então será que temos necessidade de dois conselheiros bom a ideia é assim tornar esse trabalho assim o mais participativo possível envolver o plenário de maneira mais ampla nesse processo tanto é que no relato da comissão é se for se for necessário o seu plenário achar adequado esse tipo de participação caso contrário enfim foi uma proposta para ser discutida o plenário o plenário é quem decide então em discussão colega Gislaine na primeira etapa desse trabalho da comissão de sindicância na verdade ele é praticamente 100% feito pelo quadro técnico do conselho porque é muito técnico o trabalho então eu recomendaria também que um ou dois conselheiros no máximo poderiam fazer bem o trabalho poderiam fazer muito bem o trabalho em discussão alguma contribuição a mais colega do Maranhão Alex depois colega Napoleão não só sobre essa reflexão da participação dos conselheiros efetivamente o trabalho é técnico e será feito pelos técnicos mas a coordenação é de um conselheiro e o acompanhamento de dois conselheiros me faria uma curta ínfa também acho de qualquer maneira dois me parece tira a possibilidade de divergências de decisão entre esses três quer dizer então acredito que deveriam ser três mesmo obrigado Alex colega Napoleão bom eu acho que a situação a respeito do caso ela já está muito bem esclarecida o plenário quer dizer os incidentes foi colocado na plenária ampliada o trabalho foi feito pela comissão de conselheiros conselheira Ziline coordenou e é um trabalho eminentemente técnico então eu creio o seguinte a primeira coisa a primeira postura que deve-se assim salientar é evitar qualquer tipo de alarde ou digamos assim qualquer coisa que seja que esta comissão ou que esses conselheiros que vão atender a essa tarefa uma descrição necessária nesse contexto muita descrição então eu creio que na verdade a presença dos conselheiros nessa comissão é no sentido de dar o aval do plenário a um trabalho de análise a um trabalho de análise que exige um conteúdo de conhecimentos técnicos profissionais e a nossa assessoria do CalBR tem essa disposição temos pessoas capacitadas para isso creio que no máximo dois é sensato talvez apenas um conselheiro mesmo caso algum mais queira participar não vejo não há também motivo para criar um tecido mas o objetivo disso é trazer as informações precisas sistemáticas sóbrias digamos assim para que se veja o que fazer nessa circunstância é isso essa tomada de contas será realizada o seu relatório será apresentado à comissão de planejamento e finanças a comissão de planejamento e finanças encaminha ao plenário e é o plenário que aprova então me parece por agilidade por economicidade e tudo por agenda nós já temos tantos compromissos me parece interessante tanto nesse caso quanto no caso do Maranhão e de Roraima que é necessário ter a presença de um conselheiro preferencialmente da CPFI coordenando o trabalho que seja feito pela área técnica particularmente auditoria área de contabilidade e finanças e na sequência vai para os cinco membros da comissão de planejamento e finanças e por fim aos 28 desse conselho me parece veja nós teremos três comissões cada uma com uma tarefa específica para desenvolver quer dizer são despesas com viagens diárias e tudo e depois vai para a comissão e a comissão vai dar o tratamento para vir ao plenário acho que não seria bom carregar essas comissões em prejuízo de outras ações colega Luiz Afonso presidente eu acho o seguinte que no mínimo deveriam ter dois conselheiros porque um conselheiro é da comissão de finanças ele vai coordenar o trabalho o outro conselheiro ele vai acompanhar também os técnicos em todo esse trabalho porque um conselheiro ali que é o da finanças ele vai coordenar os trabalhos e teria outro conselheiro essa é a minha proposta dois conselheiros um da finança e um eleito pelo plenário para compor as comissões colega Fábio Galiza boa tarde a todos eu acho necessário eu acho um esforço desnecessário a composição de dois conselheiros já que o coordenador ele vai realmente coordenar um trabalho técnico acredito que nenhum de nós sejamos técnicos e poderíamos estar ocupando um espaço que é apenas de técnico então o conselheiro ele vai coordenar os trabalhos como diz realmente e eu acho que é isso dois eu acho que até desnecessário quanto mais três não tem o que discutir não tem o que desempatar é só coordenar seria isso obrigado Fábio não temos mais inscritos temos colega Gislaine além da questão da formação da comissão eu senti falta de um prazo isso como qualquer comissão temporária que é montada aqui no conselho ela precisa ter um prazo definido para trabalhar e para apresentar os seus resultados então eu senti falta aí de um prazo tem uma sugestão de prazo pela experiência anterior o presidente está fazendo a pergunta se eu tenho sugestão de prazo na verdade a maior parte dos dados com que essa comissão vai se debruçar e evidentemente que ela pode encontrar outros documentos a ser buscados enfim eu acho que já estão na sindicância atual porém a comissão evidentemente pode se debruçar sobre mais alguma coisa mas é no máximo acho que 30 dias é no máximo 30 dias nós fizemos todo aquele levantamento em 30 dias poderia sugerir então 30 dias prorrogáveis por mais 30 como foi no caso da comissão de sindicância você aceitou som chegou bom nós não propusemos um prazo porque nós acreditamos que o trabalho realmente praticamente está pronto aquele trabalho que foi feito pela comissão de sindicância mais de 90% enfim então assim esse trabalho dessa tomada de conta especial ela vai ser feito de forma muito rápida eu acho que 30 dias é até muito por isso que a gente não extrapolou o prazo agora bom se existe a necessidade formal de colocar o prazo então se coloca 30 dias eu acho assim por garantir não sei pode acontecer um imprevisto um improvável um imponderável mas por isso que nós não colocamos o prazo mas assim se formalmente dá essa segurança fica melhor detalhado não tem problema nenhum podemos colocar o prazo vocês que sabem e para evitar qualquer dificuldade de ter que enfim que eventualmente surja poderia colocar 30 dias prorrogáveis por mais 30 caso necessário presidente eu deixa eu fazer uma ponderação aqui depois eu queria até que o doutor Medeiros me ajudasse aqui um dos trabalhos fundamentais desta comissão é estabelecer responsabilidades e quantificar a partir a partir da análise da documentação dos levantamentos dos dados efetivos para se para se instaurar uma TCE a TCE vai buscar apontar responsabilidades e aí o direito do contraditório tem uma série de situações que envolvem esse trabalho da TCE que precisa também abrir prazo se eu não estou enganado e o direito do contraditório e trazer algo para cá realmente feito então 30 dias eu não sei se há a possibilidade avaliado doutor Medeiros doutor Medeiros por favor boa tarde presidente boa tarde senhores conselheiros a tomada de conta especial nesse caso conforme nós já havíamos conversado na CPFI é um procedimento muito simples todos os dados todos os dados já foram levantados e o papel da TCE é quantificar e identificar os responsáveis existe uma etapa de contraditório o conselheiro Anderson está certo nessa informação dele então o primeiro trabalho da comissão é tomar os valores que foram desviados atualizá-los desde o momento do desvio até a data em que será feita a notificação e imputar responsabilidades identificar as pessoas que possam ter alguma forma de responsabilidade solidária naqueles valores feito isso essas pessoas serão notificadas com prazo me parece que de 15 dias ou 20 dias para apresentar defesa apresentada a defesa ou configurada a revelia então a comissão vai se reunir avaliar os termos dessas defesas e fazer o seu juízo é nisso que consiste a tomada de conta especial então a etapa seguinte tem um procedimento de aprovação das instâncias superiores e depois pelo valor a tomada de contas será encaminhada ao tribunal de contas da união para julgamento então me parece que um prazo razoável seria de 60 dias porque talvez até possa estabelecer uma prorrogação mas não é porque 30 mais 30 eventualmente a gente pode não conseguir nem completar o período que vai ter que indicar para a defesa então não adianta fixar 30 se 30 não é suficiente para fazer o levantamento a quantificação notificar e examinar a defesa então o ideal é que fosse de 60 dias o prazo e quando muito prorrogável por mais 30 nem precisaria uma prorrogação por igual período perfeito colega Heitor ok e foi exatamente nessa preocupação de que o trabalho maior seria esse trabalho de identificar os responsáveis e quantificar as responsabilidades a esses responsáveis que a comissão exatamente estava propondo essa ampliação de participação mas repito repito que é um trabalho que pode até não ser estritamente técnico pode exigir um juízo de valor com relação a essa definição das responsabilidades e do percentual de responsabilidade de cada ente envolvido na questão mas repito depende do plenário a palavra está com plenário o plenário é quem decide bom então vamos lá vamos por partes então poderemos então complementar um quarto item ali que é sobre o prazo me parece que ficou bem aceita a ideia de 60 dias prorrogáveis por mais 30 caso necessário como no mesmo texto que estava na outra da tomada de contas especial da comissão de sindicância você tem o outro texto para copiar o prazo de trabalho da comissão então vamos lá o prazo para o trabalho da comissão fica estabelecido em 60 dias o prazo para o trabalho da comissão fica estabelecido em 60 dias prorrogáveis 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 por mais 30 dias caso necessário e com relação à comissão me parece que o relator entende que é preferível manter os três me parece que é isso só para nós termos uma proposta para trabalhar na verdade temos três propostas a comissão inicial é de um membro da CPI mais dois do plenário já surgiu outra proposta de um membro da CPFI e um do plenário e outra proposta é só um membro da CPFI bom eu creio que assim vamos tentar não sei chegar a um acordo um meio termo eu acho que poderia ficar um membro da CPFI mais um membro do plenário levando em consideração que talvez as necessidades tenham esses contraditórios eu acho que seria eventual ausência impossibilidade sim precisa talvez um juízo de valor que não seria extremamente técnico e aí o conselheiro podia se prestar melhor a esse papel perfeito perfeito então me parece então que há uma convergência para dois membros até para vamos dizer na impossibilidade de um ter um outro não ficar não ser adiado pela impossibilidade de comparecimento do único conselheiro então eu sugiro até a inversão ali se me permite Heitor indicar os dois conselheiros e depois indicar o coordenador da comissão acho que poderíamos inverter está certo então vamos para facilitar o trabalho vamos buscar a indicação de dois conselheiros da comissão de finanças são cinco membros já tem uma indicação como? tem indicação do colega Anderson para participar da comissão e por consequência coordenar a comissão algum outro da comissão se rebela e se apresenta bom então vamos agora ao plenário há indicação para algum membro do plenário o colega Anderson estava falando do Napoleão já fugiu não sei talvez o colega Fernando Costa pudesse aceitar essa empreitada ter experiência lá no conselho pretérito já foi Anderson eu indico o conselheiro Fernando Costa que já tem experiência nisso se não há se não há mais interessados já foi interventor o presidente foi da comissão de intervenção do sistema pretérito então se o plenário concordar ficam então essas duas indicações e no item três indicar como coordenador dos trabalhos o conselheiro Anderson Fioretti pode apagar o final isso e dar o prazo de 30 dias de 60 dias prorrogáveis por mais 30 tem um errinho ali nos parênteses do 60 isso ficou melhor a redação assim isso completa o meu sobrenome por favor uma questão de numerologia Fioretti de Menezes e Fernando José de Medeiros Costa para atender a numerologia do Fernando certo? a numerologia do Anderson não vou contar essa não não aí 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 ser melhor deixar para não 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 mas é porque há um é porque tem uma dificuldade de pessoas né e o Renato é um horário que ele está fazendo o mesmo também no ponto eterno é indicar como tem uma sugestão aqui indicar como coordenador dos trabalhos o conselheiro Andres Fioretti de Menezes que que requisitará né o apoio técnico e jurídico necessário ao desenvolvimento ao seu desenvolvimento né certo? certo? Eu explico para os colegas que foi um cochicho aqui né é porque é na nós estabelecemos naquela resolução do da tomada da comissão de sindicância né estabelecemos lá a coordenadora e mais três mais quatro funcionários né além da área jurídica e como agora há várias a outras ações também fora as ações normais né então houve um receio de se se concentrar muitas pessoas em cada e depois não sobrar tempo para os funcionários trabalharem nas suas tarefas né então quem coordenar o trabalho vamos dizer busca o apoio necessário né e necessário ao desenvolvimento dos trabalhos e e composição da comissão né e composição então é só para até para eventualmente algum técnico poder trabalhar num e outro trabalho assim como a área jurídica também trabalhar num e outra tarefa né a presidência apoio técnico e jurídico a presidência do cal BR a presidência do cal BR a presidência do cal BR para compor para compor a posição pode tirar o necessário ao desenvolvimento dos trabalhos para complementar a comissão para complementar a comissão ponto e vírgula complementar a composição da comissão tá bom assim tá bom assim o Heitor ótimo então tem uma convergência alguma observação a mais podemos trabalhar então nessa direção né então por favor pode colocar o quadro de votação então os que acompanham a proposta do relator e da comissão de planejamento de finanças digitam um os que não concordam dois os que se abstêm três em regime de votação pará 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 não tá já foi rio ausente espírito santo piauí tá ausente rio de janeiro ausente deixa que eu voto ele tá fazendo tá criando dificuldade aqui o Anderson bom então vamos fazer então concluída a votação aprovado por unanimidade de voto dos presentes então agradeço muito ao relator colega Heitor a comissão e aos que se apresentaram voluntariamente para a realização dessa tarefa desejo aí boa sorte e a administração fica então à disposição para estruturar a comissão sugiro como primeiro passo um esboço de 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 cronograma de trabalho Fernando e Anderson né para que nós possamos verificar aí a questão de custos etc né e ver como é que nós incluímos aí no no nosso orçamento né porque é mais um é mais uma tarefa que não tem previsão não sei acho que podemos tirar da CPFI mesmo né sim tá rindo de que não vejo acho que sim né é é bem colegas são 18h20 agradeço muito colega Heitor alguma consideração final desculpe não acho que considerações o presidente já fez é assim dizer que é comissão a equipe técnica né debruçou sobre o assunto e pela reação do plenário acredito que nós trouxemos a posição mais mais adequada para tratar o assunto tá obrigado perfeito muito obrigado Heitor Anderson São Fernando etc bom suspendemos então a reunião concluímos a reunião agora às 6h20 e retomamos amanhã às 9h com o item 6.8 o projeto de liberação plenária que institui e compõe a comissão de inquérito para prestação de contas do Cal Maranhão agradeço muito a todos eu gostaria de antes de de nos dispersarmos colega Renato Nunes tá presente tá eu gostaria de conversar um pouco com o Renato Nunes sobre a proposta daquele grupo de trabalho né vamos conversar um pouquinho para ver que providência a gente pode desenvolver e queria conversar também um pouco com a comissão de ensino né e o doutor Medeiros sobre aquele ponto de pauta que foi transferido para amanhã né e lembro que a comissão de relações internacionais tem uma reunião agora especial tá bem muito obrigado a todos e até amanhã às nove horas e aí Obrigado.